dirigidos à sociedade, aos legisladores, gestores públicos e outros interessados, reforçando, então, a importância da pesquisa como elemento central na produção de políticas públicas e também de legislação. Gostaria de fazer, então, os meus protocolares agradecimentos à FAPESP, em nome aqui do diretor-presidente Carlos Américo Pacheco, nosso parceiro no desenvolvimento dessas atividades, também a Sandra Muraki, que se encontra ali, de pé, também com quem a gente desenvolve essas atividades, tentando fazer o melhor possível. Nossa coordenadora pedagógica, quem também agradece a todos os nossos colaboradores da LP, Thaís Prado Horta, e, como eu sou uma pessoa muito obediente à minha coordenadora pedagógica, eu preciso passar quatro recados para vocês, antes de agradecer os palestrantes, só para que vocês não esqueçam. Os certificados de vocês hoje, eles irão, então, por e-mail, certo? Por isso é importante que vocês preencham a lista lá fora, com a assinatura de vocês. Nós pedimos, encarecidamente, que vocês também preencham a avaliação e colocá-la na caixinha. Isso nos ajuda, inclusive, a ter alguns indicadores importantes sobre o evento. Esse evento, ele está sendo transmitido pela TV web, então, eu também passo meus cumprimentos a todos aqueles que nos assistem de casa, e depois a gente promete colocá-lo na íntegra no YouTube. Vocês podem assistir de novo, quantas vezes vocês quiserem. Inclusive, essa saudação aqui. Deixa eu ver. A gente tem dentro da nossa página também palestras e outros eventos, que eu peço que vocês, então, quem está vindo pela primeira vez, olhem um pouco o que a gente faz, se vocês interessarem, estejam conosco com outras oportunidades, sempre de modo gratuito. e, enfim, espero revê-los. Gostaria, então, antes de passar a palavra para o professor doutor Carlos Américo Pacheco, agradecer, então, aos nossos palestrantes hoje, pela gentileza de estarem aqui conosco, o professor doutor Francisco Rolfsenbelda, da Unesp, também a professora doutora Natália Pasternak-Tachner, também o professor doutor Peter Schultz, e também a professora doutora Helena Keiko Sato. Então, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje, é um prazer tê-los aqui, deixando também, obviamente, aberta a possibilidade de que a gente realize outros eventos com outras temáticas de interesse da comunidade científica aqui. Bom, aproveitem o evento, gostaria, então, de passar a palavra para o professor Carlos Américo Pacheco. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. E, como o Vinícius estava falando, isso é uma parceria do Instituto Legislativo Paulista com a FAPESP. A gente realizou um conjunto de, uma vez por mês, no ano passado, de debates sobre vários aspectos de ciência e tecnologia em São Paulo, de interesse geral da sociedade e dessa casa aqui. Nós, a FAPESP, a gente vai passar um vídeo sobre qual é a missão institucional da FAPESP, então, eu não preciso falar muito sobre a fundação, mas a gente se sente muito satisfeito de realizar, ter essa parceria com o ILP e com a Assembleia Legislativa, porque, entre outras coisas, nossa missão é promover, é apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo, mas também realizar a divulgação e a difusão daquilo que a gente faz e da ciência e da tecnologia que é produzida em São Paulo. Por isso, a gente tem uma revista, que é uma revista que procura difundir e divulgar o avanço da ciência e da tecnologia em São Paulo, e, por isso, a gente toma uma série de outras iniciativas, e essa aqui tem sido uma iniciativa muito interessante para nós, que traz mais perto do Legislativo, apresenta melhor os resultados do que a FAPESP tem feito, e, além desse ciclo, nós tivemos a oportunidade, no final do ano, de fazer com o ILP também uma exposição fotográfica sobre a ciência que é produzida em São Paulo, aqui dentro do espaço da Assembleia. Então, é um prazer tê-los aqui, a gente vai passar um vídeo institucional, e, na sequência, a gente vai, na verdade, dar a parte principal disso, que é a palestra que os quatro convidados farão. Na ocasião, a gente lê com mais detalhe o currículo deles e o assunto que cada um deles vai falar. Então, vamos passar o vídeo, e depois a gente retoma aqui. Em atuação desde 1962, a FAPESP é uma das principais agências públicas de fomento à pesquisa científica do país. É fruto do diálogo entre pesquisadores e deputados estaduais paulistas, que a criaram na Constituinte Estadual de 1947. E sua missão é financiar com recursos públicos a pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. A FAPESP apoia, em média, 20 mil projetos de pesquisa por ano e mantém acordos de cooperação com centenas de organizações de países em todos os continentes. As pesquisas têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos paulistas e para estimular o desenvolvimento do estado de São Paulo. Na saúde, uma nova vacina contra a tuberculose, mais eficaz que a BCG, está em estágio pré-clínico no Instituto Butantan. A vacina brasileira contra o HIV, desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP, em Cora e Butantan, foi testada com sucesso em macacos. Recrutados pelo Hospital das Clínicas, mais de 17 mil voluntários participam da última etapa de testes da vacina contra a dengue, desenvolvida também pelo Instituto Butantan. A Companhia de Engenharia de Tráfego decidiu aumentar em 20% o tempo de travessia dos semáforos para pedestres da capital paulista. O anúncio se deu após a publicação de um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP, ao constatar que 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. Os pesquisadores da Unicamp descobriram que bactérias presentes na flora intestinal provocam resposta inflamatória em uma região do cérebro e estudam uma maneira de estimular o surgimento de novos neurônios que controlam o apetite. Um estudo apoiado pela FAPESP estima que cada R$ 1 de recursos públicos investido em pesquisa, educação superior e extensão rural na agropecuária geram um retorno de R$ 10 a R$ 12 para a economia do Estado de São Paulo. Os esforços de pesquisa realizados nos últimos 20 anos em São Paulo no combate ao amarelinho resultaram em uma redução de 43% em 2008 para 3% em 2017 do número de plantas contaminadas no Estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Já o Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia tem apoiado estudos que mostram o crescente potencial da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. A produtividade atual de 80 toneladas por hectare por ano poderia alcançar 381 toneladas por hectare por ano com o desenvolvimento de variedades destinadas à produção de bioenergia que já estão sendo pesquisadas. Com o apoio da FAPESP empresas trabalham no desenvolvimento de tecnologia na produção e venda de agentes naturais destinados ao controle biológico de pragas em plantações como a soja e a cana-de-açúcar reduzindo o uso de defensivos protegendo o ambiente e a saúde com menor custo para o produtor. O Programa FAPESP de Biodiversidade envolve cerca de 1.200 profissionais e já rendeu ao Estado de São Paulo mais de 23 instrumentos legais entre leis, decretos e resoluções elaborados com base nos resultados do Programa Biota FAPESP. Desde 1997 a FAPESP investe no maior programa de apoio às pequenas empresas inovadoras e apoio às startups no Brasil. A empresa de Jaboticabau criou um produto que aumenta a capacidade de reprodução do gado bovino com possibilidade de aplicação também em outros rebanhos. A tecnologia desenvolvida pela empresa de Campinas permite o comando de cadeira de rodas por pessoas tetraplégicas com movimentos da face, da cabeça e da íris. O projeto educativo com o auxílio da realidade virtual traz uma expedição pela pré-história. Instalada no Museu Catavento a exposição Dinos do Brasil permite que visitantes conheçam algumas das 30 espécies de dinossauros que cruzaram alguns estados brasileiros. Estes são apenas alguns exemplos de estudos desenvolvidos por cientistas do Estado de São Paulo que tornam a FAPESP reconhecida como uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Bom, vamos dar início ao nosso debate. O primeiro palestrante é o Francisco Belda. À medida que a gente chamar cada um a gente vai anunciando Belda é professor da Unesp formado em jornalismo mestre em ciência da comunicação pela USP doutor em engenharia de produção também pela USP. Ele é professor da Unesp também da Brands University Massachusetts e tem uma experiência grande como profissional como repórter, editor de revistas e como fundador e gerente e diretor de empresas de comunicação e mídia digital. Vai falar sobre a divulgação científica, desinformação e indicadores de credibilidade jornalística. Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde. É possível ficar aqui? Talvez? Aqui fica longe do microfone. Ok. Acho que é aqui assim, está bem? Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a FAPESP. Ótimo. Obrigado. Queria agradecer a FAPESP, o Instituto do Legislativo Paulista. Eu gostaria de dizer que, para nós que pesquisamos jornalismo profissional, essa é uma oportunidade de ouro para poder esclarecer o papel dos veículos de imprensa e de toda a sociedade no tratamento desses fenômenos de desinformação, que são fenômenos bastante complexos e que vão muito além das chamadas fake news ou notícias falsas. Nós, da área do jornalismo, nem gostamos muito do rótulo. Para nós, é uma contradição em termos. Se a notícia não deveria ser falsa, ser falsa não deveria ser notícia. O que existe é uma grande confusão entre diversos fenômenos que promovem a má informação, a desinformação, a contra-informação, com propósitos diversos. Muitas vezes, com o propósito específico de ludibriar, de enganar, de promover até estelionato em âmbito digital, para não dizer calúnia, difamação, injúrias e outros fenômenos, muitas vezes até previstos em código penal. No entanto, muitas vezes, esses fenômenos são confundidos com falhas no processo de informação. Por exemplo, reportagem mal feita, notícia que tem um erro de apuração. E nós precisamos tomar cuidado para não confundir esses fenômenos, e, sobretudo, quando se trata de divulgação científica ou jornalismo científico, que acrescenta nessa equação um elemento a mais de complexidade, na medida em que a imensa maioria da sociedade tem uma dificuldade muito grande em compreender os temas, os assuntos, os processos metodológicos que são próprios à produção do conhecimento científico. E nós, jornalistas, não estamos apartados da sociedade. Nós também temos dificuldade em entender esses processos metodológicos, o exame das variáveis, que muitas vezes são tratadas de modo muito detalhista por quem é especialista na área. E, muitas vezes, o repórter tem quatro, cinco matérias para fazer numa tarde, com pressão do seu palteiro, com pressão do seu editor, com pressão agora do seu público também. Os internautas estão, a todo momento, nos cutucando pelo Twitter, pelas redes sociais. E isso tudo causa um elemento de pressão muito grande, que pode levar os profissionais da informação a cometerem erros. Agora, para isso, existem as erratas, para isso, existem processos inerentes ao métier jornalístico, que, de alguma forma, minimizam ou corrigem essa informação errônea. Não confundir com as chamadas fake news, que não se trata de um processo de erro da redação de um jornal, e sim de um fenômeno de fabricação de conteúdo com o interesse específico de produzir um engodo, um engano. Eu trouxe esse tema e alguns slides para poder compartilhar com vocês, com o título Divulgação Científica, Desinformação e Indicadores de Credibilidade Jornalística, que é uma contribuição de pesquisa que nós estamos fazendo, através de uma parceria entre a Unesp, no seu programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia, e no seu curso de jornalismo, com o PROJOR, que é o Instituto para Desenvolvimento de Jornalismo no Brasil. E nós temos trazido para o Brasil um método para indicar credibilidade de conteúdos jornalísticos e, com isso, tentar, de alguma forma, minimizar o impacto que a desinformação causa nesse nosso ecossistema de comunicação. Eu gostaria de começar enumerando esses cinco tópicos que estarão, de alguma forma, representados nessa breve apresentação. Divulgação, jornalismo e alguns exemplos da cobertura da imprensa sobre temas de ciência e tecnologia. E eu fui buscar um estudo de 20 anos atrás, feito, basicamente, com jornalismo impresso sobre como dois importantes jornais paulistas cobriram o assunto biotecnologia e alimentos transgênicos. Foi uma das primeiras vezes, ou uma das polêmicas que se projetaram no debate público, vocês devem se lembrar, já se vão cerca de 20 anos, contra ou a favor de transgênicos, como se fosse uma coisa fácil de dizer sim ou não. Crise de credibilidade e o ecossistema da desinformação, percepção de jornalistas sobre indicadores de qualidade da notícia, critérios de credibilidade para conteúdos jornalísticos e a contribuição do nosso projeto. É importante distinguir, desde logo, a diferença entre difusão, disseminação e divulgação científica e, em seguida, jornalismo científico. Muitas vezes, essas diferentes modalidades de comunicação são também confundidas. como se fosse, por exemplo, missão da divulgação científica e informar especialistas de outras especialidades sobre o que se passa em uma determinada área do conhecimento. Tendo essa distinção, nós podemos cobrar dos seus devidos agentes aquelas práticas e aqueles processos que são inerentes a cada uma dessas modalidades. Para sintetizar, difusão é todo o processo de comunicação, de espalhamento de informação. A disseminação é aquela difusão feita entre pares, de cientista para cientista. Por mais que nós gostaríamos que a revista, por exemplo, pesquisa FAPESP, cumprisse um papel de divulgação científica, ou seja, de popularização da ciência, divulgar é tornar vulgo, tornar popular, infelizmente, uma revista com esse nível de qualidade, dificilmente vai ser absorvida pelas camadas mais populares e menos escolarizadas da nossa sociedade. Portanto, esse tipo de publicação acaba fazendo disseminação científica ao tratar de assuntos de especialidade para cientistas de outras especialidades. Divulgação, como eu disse, é tornar popular, e nós temos algumas revistas que desempenham esse papel, e é um papel muito difícil, porque, ao tornar a linguagem e o formato dessa comunicação mais e mais acessível a camadas menos escolarizadas, a fronteira entre informação e desinformação começa a ficar porosa. O jornalismo científico, diferente dessas outras três práticas, ele tem uma função muito específica, que é mediar criticamente os assuntos de atualidade. Para o jornalismo, não basta divulgar, no sentido de traduzir aquilo numa linguagem mais acessível. É preciso questionar, é preciso interpretar, é preciso ir além da informação dada e fazer uma espécie de escrutínio, não apenas nos assuntos próprios da ciência, mas também da política científica, da sociologia, da comunidade científica, entre outros. Se a nossa imprensa está à altura de fazer esse papel bem feito, é uma outra discussão, mas, por definição, é isso que o jornalismo de qualidade deveria perseguir. Selecionar, checar, informar, interpretar, analisar, contrapor, avaliar e opinar. E isso não é trivial, não é simples, porque envolve interesses diversos. Muitas vezes, um pesquisador pode reclamar da qualidade de uma determinada matéria, mas ele não é a única fonte daquela matéria. Aquela matéria também foi buscar outras perspectivas, por exemplo, no interesse do poder público, dos governos, por exemplo, no interesse de organizações da sociedade civil que dialogam com aquele assunto, por exemplo, o Instituto de Defesa do Consumidor, organizações não governamentais, entre outras. Existem também, eu elenquei aqui para você ter uma ideia dessa complexidade, complexidade, interesses dos poderes públicos, interesses do público, interesses do povo, do publicador, do ente público, das publicações científicas, dos intelectuais, das empresas, dos reguladores, dos trabalhadores, dos intelectuais, está repetido, da empresa e dos consumidores. Tudo isso tem que ser mediado criticamente pela figura do repórter. E depois, de alguma forma, tratado pela figura do editor e assim por diante. Eu vou passar mais rapidamente, porque o nosso tempo é breve, e esses são alguns resultados de um estudo que foi feito no âmbito da Escola de Comunicações e Artes da USP, Departamento de Jornalismo e Editoração, sobre a qualidade da informação publicada por Folha e Estadão no auge da polêmica sobre a regulamentação de alimentos transgênicos no Brasil. Nós investigamos a agenda, a pauta, os temas, os enfoques. Muitas vezes, os enfoques predominantes, nesse caso, um tema de biotecnologia, não eram enfoques científicos, eram enfoques de política agrícola, por exemplo, ou de mercado de cultivares de sementes, por exemplo. E, no caso do jornal Estadão, a imensa maioria das fontes de informação acionadas nas matérias eram fontes de mercado, eram consultores de empresas que fabricam sementes de biotecnologia ou gente que trabalha no mercado internacional de commodity, de venda de soja, por exemplo. E um assunto que nos... um aspecto que nos chamou muito a atenção é que a maioria das matérias citava nenhuma ou apenas uma fonte de informação, praticamente um monólogo, ou não deixava clara de onde era a fonte, a atribuição, a referência, aquela citação. Isso faz com que aquela perspectiva de mediação crítica se arrefeça. E, muitas vezes, a gente tem ali, basicamente, o repórter trabalhando como porta-voz de um interesse único que foi representado através de um release, através de uma palestra, através de um documento que foi simplesmente reproduzido e não devidamente mediado. Nós também selecionamos para um estudo narrativo, lexical, uma série de exemplos. E eu não vou entrar nas minúcias desse estudo, mas aqui eram confundidas, por exemplo, sementes transgênicas com sementes mutantes. E, às vezes, um argumento que aparecia que, assim, não tem sentido em criticar transgênico, porque todos nós somos transgênicos. Nós tomamos vacinas e viramos transgênicos no momento em que somos, de alguma forma, submetidos a um processo de imunização. Então, alguns absurdos se projetaram sem as devidas erratas, e não apenas no plano lexical, vocabular e narrativo, mas também do ponto de vista da argumentação. Argumentos, por exemplo, que falavam que a adoção de transgênicos no Brasil ia resolver o problema da fome no país no momento em que os cultivos e as safras fossem gigantescos e suficientes para alimentar todo mundo. Então, nós identificamos um elevado número de matérias com apenas uma ou nenhuma fonte, vocabulário impreciso, contraditório, francamente enganoso, falta de referência aos métodos e condições de confiabilidade do conhecimento científico, noticiário de ciência sem a devida contextualização sociopolítica, porque também a palavra do pesquisador, mesmo informada como um argumento de autoridade, ela não é suficiente para a devida contextualização desses aspectos que são multifacetados, são temas sistêmicos, e a polemização argumentativa sem a devida crítica dos interesses envolvidos. Aqui nós tínhamos, 20 anos atrás, em âmbito impresso, um embrião de algumas desinformações que até hoje se projetam, agora muito amplificadas por causa dos meios digitais, a facilidade com que se compartilha informação através da internet, e o que nos leva a um clima de desconfiança generalizado, não apenas em relação às informações provenientes de órgãos de imprensa, mas também em relação a outras instituições que são próprias e muito caras ao ambiente democrático, como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como os governos, como as grandes empresas, e uma pesquisa recente do Data Folha mostrou que em todas essas instituições vinculadas ao ambiente democrático, há uma erosão da percepção de credibilidade e há uma crise de confiança da população em relação a essas entidades que fazem a mediação do debate público e a formação, não apenas da opinião, mas também das políticas públicas relacionadas a temas específicos. O outro gráfico, ao lado, mostrava que essa desconfiança é ainda maior em meios digitais, embora ela se projeta de uma forma geral, ela se concentra, a crise de credibilidade, no noticiário proveniente da internet, das redes sociais e dos blogs. Isso é uma pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Aqueles gráficos... Eu estou, acho que, apertando sem querer alguma coisa aqui. As causas dessa crise de credibilidade são variadas e vai muito além das fake news ou das chamadas notícias falsas. Existe uma fragmentação da notícia no ambiente digital. A notícia não está mais editada em um produto coeso, como aquele que nós chamávamos de jornal. Essa notícia, muitas vezes, nos chega de formas entrecortadas, numa timeline, num grupo de WhatsApp, coisas desse tipo. Então, é muito difícil distinguir o que é notícia e o que é ruído, porque é muito difícil fazer uma espécie de engenharia reversa e saber onde veio aquele relato. Desintermediação da notícia. Hoje em dia, com a falência de muitos jornais no interior, nós vemos a figura do Facebook do prefeito, o Facebook do vereador ser quase que mais importante do que a de jornais regionais, que até poucos anos atrás tinham audiências expressivas em âmbito local e regional. Essa desintermediação faz com que essas fontes possam conversar diretamente com a população. Se, por um lado, há um ganho nesse sentido, há também uma perda muito grande, porque esses porta-vozes, mas não apenas na política, mas também em outras esferas sociais, eles estão se comunicando sem o escrutínio, sem a mediação crítica, sem alguém que lhes pergunte, sem alguém que lhes conteste. Muitas vezes, nós assistimos, inclusive, presidentes de nações desenvolvidas, fazer comunicados absolutamente mentirosos e esses comunicados ficarem, basicamente, imperando ali na timeline para sempre, sem a devida contestação. Espera-se de um mediador que questione a sua fonte e, nesses espaços fragmentados e desintermediados, o contraditório, muitas vezes, inexiste. As chamadas notícias falsas também constituem um fenômeno que contribui para a erosão da credibilidade. A polarização política, nós tendemos a aceitar melhor aquelas informações que favoreçam o nosso polo no espectro ideológico, por exemplo. Há o viés de confirmação, é um traço cognitivo, todos nós temos uma tendência de reforçar as crenças e as hipóteses pré-estabelecidas, é muito difícil mudar de opinião. Filtros bolha, principalmente com o uso das redes sociais e dos grupos de aplicativos de mensagem, nós ficamos confinados àquelas bolhas onde apenas circulam as informações que, de alguma forma, nós já somos propensos a adquirir. Mais uma vez, a exposição das pessoas ao contraditório nos meios digitais é muito pequena, é preciso fazer um esforço intelectual para sair da bolha. Apuração enviesada, da mesma forma que as pessoas têm a tendência ao viés de confirmação, também as instituições, imprensa inclusa, jornalistas, editores, também têm seus vieses. Outras deficiências no fazer jornalístico, problemas éticos, problemas de falta de transparência, você não sabe exatamente quem é o dono da publicação, você não sabe que tipo de conselho orienta aquela cobertura. E a precarização da profissão de jornalista. Hoje, cada vez mais, somos menos e mal remunerados, os profissionais. De imprensa, isso cria deficiências muito grandes. Por exemplo, a impossibilidade de você ir fazer uma reportagem no local dos fatos e tem que se fiar a informações obtidas por telefone, release, e-mail, esse tipo de coisa. Eu não vou destrinchar todos esses slides, porque isso, na verdade, é a construção de uma taxonomia para o ambiente da desinformação, tentar classificar e estabelecer distinções entre os diversos fenômenos que constituem a má informação, a desinformação. Aqui, alguns desses fenômenos, a falsa conexão quando uma manchete não corresponde ao texto de origem. Às vezes, a informação não é falsa, mas simplesmente foi usada uma isca enganosa. Você clicou naquele link pensando que era uma coisa e foi direcionado para um conteúdo completamente diferente. Nós chamamos isso de falsa conexão. O falso contexto é quando um conteúdo genuíno é compartilhado com uma informação contextual falsa. Nesse exemplo fotográfico, algumas publicações colocaram essa foto como se o então juiz, hoje o ministro Sérgio Moro, estivesse cabisbaixo, derrotado, abatido, quando, na verdade, ele estava procurando uma tomada para colocar o notebook embaixo da bancada. Aqui, talvez, o exemplo mais gritante é a chamada deepfake, a informação falsa profunda. Hoje, existem softwares capazes de fazer com que o gestual labial de uma fala seja adulterado, de modo que é possível colocar a fala de uma pessoa na boca da outra. E isso cria um precedente muito importante, inclusive, para julgamentos, para o efeito comprobatório de um vídeo, por exemplo. Quer dizer, falsificar texto e imagem, depois do Photoshop e dos documentos processadores de texto, é uma coisa relativamente simples. Agora, falsificar áudio e vídeo era mais complexo. Não é mais. Já existe Photoshop para vídeo, por exemplo. E esse é um vídeo que se tornou célebre do Barack Obama, falando em propriedades, e depois, no final do vídeo, se revela que aquilo era um deepfake. Sátira ou paródia? Para quem é bom leitor, isso é, obviamente, um texto intencionado de humor. Mas, para alguns leitores menos atentos, eles podem comprar gato por lebre, achando que veículos como Piauí, Harold, entre outros, estão fazendo, basicamente, notícia falsa ou notícia errada. Quando, na verdade, eles só estão fazendo sátira ou paródia. É humor, isso. Conteúdo enganoso, uma informação que pode até ser corretamente apresentada, ela engana e induz o leitor a, mais uma vez, ser enganado. Aqui existe a identificação de que se trata de um boato. É um site de boatos, mas você pode não perceber que esse é um site de boatos e achar que a notícia é verdadeira. Conteúdo impostor é quando fontes genuínas são imitadas. Veja o timbre lá em cima, Folha Brasil, com uma tipologia muito parecida da Folha de São Paulo. Ou seja, conteúdos que pegam carona na credibilidade de um determinado veículo para passar uma informação falsa, usando aquele logotipo parecido para se fazer passar por um veículo de credibilidade. E, por fim, aqui sim, o conteúdo fabricado, 100% falso, criado com o objetivo de ludibriar e enganar a opinião pública. A rigor, isso é fake news, isso é notícia falsa. Os outros fenômenos de desinformação que eu mencionei são diferentes, porque não foram fabricados com aquele intuito, ou pelo menos não com essas características todas. Nós criamos um capítulo brasileiro do projeto internacional The Trust Project, um projeto que tem uma coalizão de centenas de veículos no mundo inteiro. Nós criamos o capítulo brasileiro desse projeto, em parceria entre a Unesp e o Projor, com o objetivo, primeiro, de refletir e entender esses fenômenos que eu mencionei, e, segundo, desenvolver técnicas para identificar e promover um jornalismo confiável na internet. Nós não somos caçadores de fake news, existem projetos dedicados a isso. O que nós procuramos é melhorar a qualidade dos veículos profissionais de imprensa no Brasil. Nós acreditamos que é parte de um mesmo esforço, mas nós escolhemos essa trincheira. E uma pesquisa que fizemos com 314 jornalistas, não vou detalhar, mas, basicamente, tentando entender o que eles pensam sobre a qualidade do noticiário que produzem. Eles concordam que o jornalismo é crucial para a democracia, mas eles não acreditam que o jornalismo praticado atualmente forneça narrativas verdadeiras e bem contextualizadas dos fatos. Eles acreditam que as empresas apoiem informações e princípios éticos e de transparência, mas, nos seus comentários textuais, eles revelam que nem sempre essas afirmações são acompanhadas de uma prática condizente. Os indicadores de qualidade da notícia, precisão, apuração, correção, independência editorial, correção ágil dos erros, pluralidade das fontes, contextualização da informação, atribuição clara das fontes, checagem e verificação, e, assim por diante, são algumas das qualidades que os jornalistas consultados enxergam no conteúdo que produzem. Mas nem sempre os conteúdos produzidos para a internet seguem os mesmos padrões de qualidade, porque existe uma corrida desenfreada pelo furo, muitas vezes alguns processos de checagem e verificação não são devidamente observados. A partir dos entendimentos e do conhecimento construído nessas pesquisas, nós trouxemos ao Brasil uma metodologia internacional criada por uma equipe da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, mas que foi, de alguma forma, compartilhada e desenvolvida em conjunto com um grupo de mais de 120 jornalistas oriundos dos mais diversos veículos na América e na Europa, principalmente, e isso deu origem a um protocolo chamado Protocolo de Indicadores de Credibilidade da Notícia. Nós chamamos isso de dados nutricionais da notícia. Quando nós compramos lá uma bolacha, um pacote qualquer de alimento no supermercado, nós olhamos o rótulo e conseguimos saber o quanto tem ali de carboidrato, de proteína, de gordura trans, etc. Nós acreditamos que com a informação deveria acontecer a mesma coisa. Quando você adquire uma informação, você deveria ser capaz de identificar ali quais são os traços distintivos de qualidade dessa peça informativa. E nós chegamos a esse sistema. Melhores práticas, quem financia o veículo, quais são os proprietários, qual a missão do veículo, a data de fundação, os compromissos éticos, se segue um determinado código de conduta, transparência em relação à instituição que está por trás daquele veículo. Em seguida, expertise do autor repórter, que começa pela própria identificação. A imensa maioria das chamadas notícias falsas é anônima, apócrifa. Então, é importante ver se o autor, o repórter, realmente é identificado e, na sua identificação, se é trazido os elementos necessários para estabelecer quem é esse profissional. Tipo de matéria, distinguir informação, opinião, análise, humor, sátira, etc. Diversidade de vozes, não adianta ter pluralidade, ouvir 10, 15 fontes para uma matéria, se essas fontes não são diversas, se elas não representam a diversidade da nossa sociedade. E essa diversidade deve ser não só em relação às fontes, mas também em relação à equipe do veículo, que é muito difícil no Brasil, dada a concentração das equipes profissionais dentro do eixo Rio-São Paulo-Brasília e também uma certa falta de diversidade étnica, regional, na composição dos quadros de reportariado das redações. Citações e referências feitas nas matérias devem ser identificadas, os métodos de produção das reportagens devem ser esclarecidos, apuração local, se o repórter pode ir ao local dos fatos ou se aquela é uma informação que lhe chegou a partir de um telefonema, sem a presença do repórter na apuração, e feedback acionável, a possibilidade dos leitores interagirem com a matéria e com a equipe que a produziu. Hoje, a nossa coalizão internacional é composta por mais de 120 veículos e que atingem um público de 217 milhões de pessoas. Aqueles logos ali em cima são os jornais que mais precocemente adotaram esse protocolo de credibilidade em âmbito internacional, e aqui abaixo, os veículos que fazem parte da nossa coalizão nacional. Nós faremos, no dia 8 de maio próximo, no Instituto de Física Teórica da Unesp, que é o nosso anfitrião, o professor Marcelo, que nos acolherá naquela ocasião, o lançamento do protocolo de credibilidade entre os veículos brasileiros que estão saindo na frente e adotando um mínimo protocolo viável, uma iniciativa que é bastante importante, porque não é simples. Falando, parece fácil identificar a autoria de matéria, fazer referência, mas isso envolve mexer no código-fonte dos veículos, isso envolve mexer na usabilidade dos websites, também versão para celulares, e assim por diante. Nós temos uma publicação online chamada manualdacredibilidade.com.br, onde todas essas questões estão muito bem documentadas, discutidas e detalhadas. O nosso Manual da Credibilidade foi criado, a princípio, como um instrumento para estudantes e professores de jornalismo, mas hoje ele já transcende esse público e ele pode ser do interesse de qualquer um que se interessa pelo tema. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se extrapolei o meu tempo. E aqui tem algumas informações de contato para quem quiser mais informação. Muito obrigado. Depois que os quatro fizerem a exposição, eles retomam aqui para responder a perguntas, a gente faz algumas rodadas de perguntas. Agora, a gente queria convidar a Natália Pasternak-Tachner. Natália é pesquisadora do Instituto de Ciência, colaboradora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, publisher da revista Questão de Ciência, diretora, presidente do Instituto de Questão de Ciência, bióloga formada pela USP, PHD, com pós-doutorado em microbiologia, na área de genética, também pelo ICB, e sócia fundadora do blog Café na Bancada, além de várias outras iniciativas na discussão. Eu não vou ler o seu currículo, porque é muita coisa. Apesar da sua idade, o seu currículo é cheio de coisa. E ela tem sido uma ativista importante da discussão sobre fake news na ciência, e, particularmente, nesse assunto. E ela fará uma exposição sobre o tema Consulte um Cientista, como formular políticas públicas baseadas em evidências. Obrigada pelo convite da FAPESP e do ILP. É muito importante falar sobre políticas públicas nessa casa, porque aqui se formulam políticas públicas, e o meu trabalho é garantir que elas sejam baseadas em evidências científicas. O que acontece quando as políticas públicas são baseadas em desinformação? Acontecem algumas leis um pouco desastrosas, quando os legisladores esquecem de consultar um cientista. Portanto, consultem um cientista antes de decidir, por exemplo, uma lei municipal que proíbe o uso de aparelhos celulares em postos de gasolina, aparentemente porque o posto vai explodir. Algum legislador, alguma vez, ficou muito intrigado com o fato de que podem acontecer faíscas quando o celular toca, o celular poderia emitir faíscas, isso poderia fazer com que o posto de gasolina explodisse. E essa desinformação acabou gerando a política pública, se tornou uma lei municipal aqui na cidade de São Paulo, mas tem outros municípios que copiaram. Então, hoje, você tem em vários municípios do Brasil essa plaquinha dizendo que o celular é uma coisa muito perigosa, portanto, você não pode utilizá-lo no posto de gasolina, porque o posto vai explodir. O que é uma coisa muito curiosa, porque sabe outra coisa que também pode gerar faísca e que poderia explodir o posto de gasolina? O carro. A maneira de garantir que isso não aconteça é você parar o seu carro mais ou menos a 200 metros do posto de gasolina, aí você empurra até o posto, aí você abastece, aí você empurra mais um pouquinho, 200 metros depois você liga o carro de novo e daí você não corre risco nenhum. Você não pode usar o seu celular no posto de gasolina, então, porque o posto de gasolina vai explodir, a não ser que você esteja usando o seu aplicativo para pagar pelo combustível que você acabou de consumir. É uma lei que não faz sentido, é uma lei que ninguém respeita porque ela não faz sentido, mas é uma lei. Quanto dinheiro público foi gasto para implementar essa lei? Quanto dinheiro público foi gasto para equipar todos os postos de gasolina da cidade de São Paulo com esse cartaz, seguido daquele outro ali para você poder pagar o combustível usando o seu aplicativo? Esse tipo de legislação não ocorreria se parlamentares tivessem consultado, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Física para saber que o posto de gasolina não vai explodir. Consulte um cientista antes de legislar e você, cidadão, exija evidências de que a lei e as políticas públicas são baseadas em ciência e não em achismos e não em ideologias, mesmo que bem intencionadas. Existe uma lei municipal também aqui na cidade de São Paulo e ela é baseada em outra lei federal que estimula a compra de produtos orgânicos para escolas públicas, escolas municipais. Em princípio, nada de errado, ninguém tem nada contra produtos orgânicos, mas essa lei autoriza que o município gaste 30% a mais na compra de produtos orgânicos. Ele pode pagar 30% mais caro por um produto orgânico que tenha uma contrapartida convencional. Ou seja, o município pode escolher comprar uma maçã orgânica que é 30% mais cara do que uma maçã convencional. Isso faz sentido para os cofres públicos, sendo que alimentos orgânicos não são nutricionalmente superiores, não há perigo nenhum em consumir alimentos convencionais desde que eles sejam lavados e utilizados de acordo. E nós estamos gastando 30% a mais por causa de uma ideologia. Não tenho nada contra produtos orgânicos, mas tenho bastante apreço pelos cofres públicos e pelo dinheiro dos meus impostos, assim como vocês também deveriam ter. Asegurar uma boa alimentação para as nossas crianças não é a mesma coisa que assegurar que essa alimentação seja baseada em ideologias e achismos. Não há perigo nenhum em consumir alimentos convencionais. Na verdade, os alimentos orgânicos possuem uma probabilidade muito maior de contaminação por fungos e bactérias. Não há certificação adequada dos produtores. Não é uma lei baseada em ciência. Se tivessem sido consultadas as sociedades brasileiras de genética ou de microbiologia, por exemplo, será que essa lei existiria? Será que estaremos autorizados a gastar 30% a mais em produtos que não são superiores de acordo com a ciência? Consulte um cientista antes de legislar. Nós temos uma agência regulatória de medicamentos, a Anvisa. A Anvisa proibiu alguns remédios emagrecedores chamados de anorexígenos. A Anvisa, a nossa agência regulatória, que tem um corpo técnico treinado para tomar esse tipo de decisão e que vai decidir quais são os medicamentos que nós podemos consumir no Brasil, quais são os medicamentos que são seguros e que podem ser vendidos no nosso território, decidiu que esses medicamentos não eram seguros o suficiente para ser consumidos e vendidos aqui no Brasil. Mas, legisladores passaram por cima da Anvisa e, por decreto, liberaram esses remédios. Por que a nossa agência regulatória foi preterida? Se lá é que está o corpo técnico, lá é que estão os especialistas, legisladores não podem legislar sobre questões científicas técnicas sem consultar um cientista, sem consultar os pesquisadores, as universidades, as sociedades de classe e passando por cima da nossa agência regulatória que deveria ser soberana. Também no caso da fosfetanolamina, que tanto foi discutida aqui nessa casa, a Anvisa foi preterida, o ICESP foi preterido. A boa ciência comprovou que, infelizmente, a ideia da fosfetanolamina, que era a pílula do câncer, a cura do câncer, não passava de uma bravata, de uma loucura, de uma ilusão. Uma ilusão muito atraente, como todas as fake news, como toda a desinformação. Porque quem não gostaria que a pílula do câncer fosse verdade e que a cura do câncer estivesse ao alcance de uma pílula milagrosa que você podia tomar três vezes por dia, sem efeitos colaterais, sem quimioterapia, sem radioterapia. Mas a ciência mostrou que isso não é possível, não era verdade e que a pílula do câncer não funcionava. Mesmo assim, legisladores forçaram para que essa pílula fosse liberada. A presidente, então, Dilma Rousseff, sancionou a lei autorizando a comercialização da fosfetanolamina como um medicamento, coisa que nunca foi, e passando por cima da Anvisa. Depois que finalmente foi comprovado pelo Instituto de Câncer do Estado de São Paulo que a pílula não funciona, mesmo assim, os fabricantes resolveram vender a fosfetanolamina como suplemento em parceria com uma empresa uruguaia e uma americana. A fosfetanolamina pode ser comprada hoje e importada dos Estados Unidos, porque a nossa legislação assim permite. E essa frase foi o que deu origem a todo esse processo de judicialização da ciência, onde parlamentares julgaram que poderiam decidir questões técnico-científicas sem consultar a comunidade científica, sem consultar um cientista, sem dar ouvidos à Anvisa, porque uma pessoa disse que tinha inventado a cura do câncer e que ela estava aí à disposição para quem quiser curar o câncer. A ciência não pode ser votada no parlamento. A ciência é resultado de anos de trabalho e de pesquisa. nos institutos de pesquisa, nas universidades, feita por pessoas capacitadas. A ciência não é democrática. Nós não podemos votar se um medicamento funciona ou não. Ele precisa passar por testes clínicos, ele precisa ser comprovado. E a nossa agência regulatória precisa dar o aval para que esse medicamento seja vendido no Brasil. Não está sujeito à decisão judicial, não está sujeito a decreto e não pode ser votado. Ou então a gente começa a ocorrer num processo de judicialização da ciência, que foi exatamente o que aconteceu no caso da fosfetanolamina. Todo esse processo que envolveu o legislativo, que envolveu a mídia convencional e as mídias sociais, que causou um clamor popular tão grande que chegou na judicialização. Ou seja, o poder judiciário começou a interferir. Além de legislar sobre ciência, agora os nossos juízes em todas as instâncias estavam decidindo sobre ciência sem consultar um cientista, sem consultar a comunidade científica, sem consultar a agência regulatória. E milhares e milhares de processos exigindo a fosfetanolamina chegaram às nossas cortes. O caso escalou até o Supremo Tribunal Federal. Chegou um momento onde o Brasil parou para decidir se um óleo de cobra, que é o que esse remédio sempre foi, poderia ser vendido ou não. E nessa brincadeira, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas abandonaram seus tratamentos para tentar se tratar com a milagrosa cura do câncer? Um parlamentar precisa ser responsável perante os seus eleitores e perante a população. Um parlamentar não pode legislar baseado em achismo, baseado em ideologia, baseado em emoção, mesmo que seja bem intencionado. Questões de ciência precisam ser tratadas com evidências científicas e não por decretos, por leis, por decisões judiciais. Se isso não ocorrer, muito mais do que gastar dinheiro com cartazes impostos de gasolina, nós vamos gastar vidas de pessoas que vão acabar morrendo porque acreditaram em algo que foi endossado pelo governo, pelo governo do Estado de São Paulo, pelo governo federal, mesmo indo contra o que todas as sociedades científicas disseram, o que todas as universidades de pesquisa disseram, o que a própria agência regulatória do país disse, que a pílula do câncer não funciona e não deveria ser comercializada no Brasil. Casos como esse mostram que é necessário uma maior conversa entre a ciência, parlamentares e população. Para isso, eu criei, junto com sócios que estão aqui, o Instituto Questão de Ciência e uma revista, também com o mesmo nome, Questão de Ciência. O Instituto Questão de Ciência vem com a missão de exigir que as políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas, para que esses quadros que vocês viram aqui não se repitam. Mas vem também com a missão de oferecer apoio e suporte para os parlamentares, para que eles saibam onde e com quem se consultar antes de formular políticas públicas. O IQC fica à disposição dessa Casa e da população. O nosso recado é, para a população, exijam evidências. Cobrem dos seus parlamentares eleitos, dos seus representantes eleitos, que as políticas públicas propostas por ele sejam baseadas em evidências científicas. E para os parlamentares fica o nosso recado, consulte um cientista antes de legislar. Se você não sabe onde encontrar um cientista, uma sociedade científica, ou onde se consultar, consulte o Questão de Ciência. A ciência não é democrática, mas a democracia garante a liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha só é possível se as pessoas tiverem acesso à informação adequada. Sem informação adequada sobre ciência, nós não somos livres para escolher. Nós somos apenas escravos da ignorância. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Queria agora chamar o Peter Schultz. Peter é físico, é atual secretário de comunicação da Unicamp, professor titular e docente da Faculdade de Ciências Aplicadas e do mestrado em Interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais da FCA da Unicamp. É graduado, mestre e doutor em Física pela Unicamp, com estágio na Universidade Atômica de Madrid e pós-doutorado em Física do Estado do Solo pelo Max Planck, na Alemanha. Trabalhou com Física a vida inteira, mas tem trabalhado muito com o processo de atividade de divulgação científica em especial sobre nanossciência, monitoramento da atividade científica, que é uma coisa que a gente chama de sintometria, que é medir resultados da ciência, sobretudo publicações, e estudos críticos sobre a universidade. Foi diretor pró-tempo da Faculdade de Ciências Aplicadas e o diretor dessa unidade em 2013 e 2017. Peter. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer aqui a parceria entre o ELP e a FAPESP pela oportunidade de participar aqui desse ciclo. E, quando me pediram... Bom, primeiro eu recebi um ofício, uma carta do professor Pacheco me convidando, eu falei, claro, e depois é pedido um título da apresentação, e, entre o título da apresentação e quando a gente faz a apresentação propriamente dita, as ideias amadurecem, mas o que eu vou apresentar aqui é mais ou menos fiel ao título, que é Quando a Ciência Dá Lugar a Pseudociência e Vice-Versa. No caso, a Pseudociência é algo muito parecido com o que o Francisco falou, como o conteúdo fabricado, o mais perigoso no espectro da desinformação, no campo da ciência. E aí, como evitar um pouco ou tentar evitar os prejuízos da sociedade, que tem bastante a ver com alguns exemplos aqui, um pouquinho mais, um deles, principalmente, um pouco mais pitoresco, mas que causa do que os mais contundentes que a Natália apresentou em outras áreas. Vou falar de dois causos e depois uma pequena análise de por que que esses causos acontecem. Então, vamos lá ao primeiro caos. Eu dei esse título de como um charlatão virou assessor presidencial e embaraçou um país. Isso aconteceu, na verdade, na Argentina, há 70 anos, e o presidente em questão, essa foto aqui do lado, é Juan Domingo Perón, e o charlatão, esse que está à esquerda, na imagem grande, ele está no laboratório dele, que era um laboratório enorme, carésimo, que chamava-se, foi um alemão obscuro que foi para a Argentina depois da Segunda Guerra, chamava-se Ronald Richter. E o que era esse caos? Era o projeto Hummel, que era o controle da fusão nuclear para a produção de energia barata, sem resíduos radiativos, e que transformaria a Argentina na primeira potência mundial, a dominar uma tecnologia que todos começavam a perseguir, e até hoje, 70 anos depois, ninguém conseguiu ainda. Isso foi feito, chama-se, tem esse nome, porque foi, ahá, tem um pointer, porque foi construído, isso aqui são ruínas dos laboratórios, essa é a ilha de Hummel, e aqui no fundo é Barilote, uma ilha que fica perto de Barilote, no lado de Barilote. Então, um pequeno histórico disso é que, pouco depois da eleição de Perón, em 1946, ele começou a fazer um expurgo das universidades, quer dizer, tirou a comunidade científica do seu papel, que ou foram demitidos os professores ou pediram demissão, alguns ficaram na indústria e outros ficaram, simplesmente, se exilaram. As comunidades científicas argentinas começaram a se organizar de alguma forma numa resistência, é bom levar em conta isso aí. Agora, Perón simplesmente desconsiderou a comunidade científica e foi, de alguma forma, se encantou com essas ideias desse Ronald Richter, que era... Existem poucos registros sobre a formação dele. Ele era alemão, aparentemente era físico, há alguma indicação de que ele terminou o curso dele de física em alguma universidade de língua alemã fora da Alemanha, na Europa Central, e ele tentou um doutorado em física, mas o projeto dele não foi aceito porque ele queria estudar os raios delta. tem radiação alfa, beta e gama, ele tinha a radiação delta, que, na verdade, era uma radiação nuclear, mas, em vez de ser emitida pelo núcleo atômico, seria emitido pelo planeta Terra. Era uma radiação misteriosa. O cara era totalmente Pinel. Mas, ele depois foi para a Argentina e conseguiu convencer o presidente a torná-lo assessor e, para ele poder realizar esse projeto. E isso começou em 1949, 1950, e aí, em fevereiro de 1951, Richter proclamava ter demonstrado com sucesso a fusão nuclear. Fazia parte dos equipamentos, uma coisa chamada bobina de Tesla, era enorme, e, ante um público, ele ligava aparelho e tinham aqueles arcos de descarga elétrica. Todo mundo ficava fascinado e ia falar aqui temos a fusão nuclear, porque o calor produzido por essas descargas faz com que os átomos de hidrogênio se fundam em átomos de hélio, gerando energia e sem a radioatividade dos reatores de fissão nuclear, que nem Angra 1, Angra 2, e, um pouco depois disso, a Tuxa 1 e a Tuxa 2 na Inglaterra. Em abril, Perón concedeu a medalha de ouro do partido peronista em um evento amplamente divulgado. Não tem nenhum artigo científico publicado sobre isso. Mas a comunidade científica internacional ouvia pela imprensa, e, espera um pouquinho, bom, teoricamente, isso é uma possibilidade, aliás, são as reações que acontecem no interior das estrelas, gerando a energia que, enfim, nós vivemos por causa dela. Mas, o que será? E, bom, o fato é que a maioria, eu só peguei uma, de um físico muito talentoso, mas uma pessoa de... Bom, enfim, ele escreveu um livro de divulgação científica nos anos 1950, que era sobre energia nuclear. E ele defendia, por exemplo, que uma guerra com explosão de pequenas bombas nucleares seria perfeitamente válido para conter a ameaça do comunismo, por exemplo. Então, só para ver como... Mas, ele era um físico brilhante, e a frase dele é ótima, porque ele diz, lendo uma linha do projeto dos relatores do Von Richter, devemos imaginá-lo um gênio, lendo a linha seguinte, percebemos que é louco. Isso é um exemplo da reação internacional, da comunidade científica internacional questionando aquilo. O que o Perón fez? Ante as reações negativas em todo o mundo, ele convocou uma investigação, claro, mas, em vez de, de novo, chamar a comunidade científica organizada na Argentina, ele chamou dois amigos engenheiros, um padre, e, para dar um... Bom, isso aqui é sério, ele chamou um jovem físico argentino que estava fazendo o doutorado na Inglaterra, José Antônio Balcero, porque aí ninguém vai discutir. Só que, como diria o meu... Ah, sim, um pequeno detalhe. Uma estimativa recente, na verdade, de 2003, então, isso seria agora, em vez de 300, 400, a brincadeira custou 400 milhões de dólares aos cofres argentinos. Uma fraude com cara de ciência que a comunidade científica, como a Natália fez, não foi consultada. E que, bom, por isso que eu falei que ela embaraçou um país. Mas esse Balcero, na verdade, era um excelente físico. E ele que foi o autor do relatório, que está disponível aí, e eu peguei só das conclusões, dizendo que, das comprovações efetuadas durante o funcionamento do reator, sabe que não há nada ali que possa dizer que foi uma fusão nuclear que aconteceu. E, no final, ele é importante assinalar que o jeito que o Dr. Richter faz, me chama a dúvida, se ele realmente tinha o título, deixa muito adesejado o ponto de vista do método científico. ou seja, ele fabricava resultados. Mas por que eu falei que isso embaraçou um país? Mó vergonha. Mas por que eu uso o verbo embaraçar? Porque, na verdade, já que tem todos aqueles equipamentos lá, por que a gente não faz ciência séria a partir disso? E Balcero e outros colegas conseguiram convencer as autoridades a pegar parte dessas instalações para fazer, de fato, um laboratório de ciência que deu origem ao Instituto Balcero, que hoje chamam de Instituto Balcero, que é uma das grandes instituições de pesquisa na área de física na América Latina. Por isso o título Quando a Pseudociência Dá Origem à Ciência. Mas pode ser ao contrário também. E o que estava em jogo aí? Estava em jogo o que a Natália já chamou atenção aqui no caso da... Sempre erro na pronúncia daquele remédio que não existe. Que são respostas fáceis, mas falsas, para o que se quer ouvir. No caso da Argentina, de Perón, o que é? O poder. Uau! Nós seremos o país mais poderoso do mundo. E também energia a custo desprezível, que nos anos 1950 era assim, estava na agenda internacional como justificativa para os reatores de fissão nuclear. Existia toda uma guerra fria, armas nucleares, ninguém gostava delas, mas a promessa de que a energia nuclear seria ótima para todos faz parte de toda uma narrativa daquela época. E a ciência não busca respostas fáceis, ela busca respostas que, geralmente, não é que nem sempre são fáceis, sempre são difíceis, mas, na melhor forma possível, usando um método transparente e preciso, e que permite a constante melhoria e modificação dessas respostas. Que é o que uma pseudociência ou uma narrativa fake não permite, aquilo lá é a verdade incontestável, como a gente já pode observar em várias ocasiões. Agora, vou usar um exemplo recente, quer dizer, da virada do século. Essa aí é uma foto simpática do que se chama Jan Hendrik Schoen, era um alemão também, eu sou de origem alemã e estranho esse viés de fraudes que eu escolhi, mas tudo bem. E o Schoen, ele se doutorou na Alemanha e foi trabalhar num importantíssimo laboratório nos Estados Unidos e, no ano 2000, apareceram dezenas de artigos revolucionários numa área de, eu vou chamar de nanoeletrônica, que davam respostas a que todo mundo estava querendo ouvir. um transistor de uma molécula só, mas que, ao mesmo tempo, é supercondutor e não sei mais o quê e etc. Esse sujeito, em pouquíssimo tempo, chegou a ganhar vários prêmios, só que é um caso que só ficou na comunidade científica, não alcançou a imprensa fora, por isso não causou o dano que a fosfeta... Aquela coisa que a Natália falou, causou. mas o que acontece? A ciência tem um caráter, nem sempre funciona, mas, em geral, funciona, é importante, que é um caráter autorregulador. Esse resultado, divulgado no artigo científico, interessa a outros grupos, e eles vão tentar reproduzir isso, para continuar a pesquisa a partir do ponto que aquele artigo, por exemplo, aquela pesquisa, parou. e não começaram. Ninguém conseguia reproduzir aquilo. No começo, a hora de gênio. Mas, até que, estudando melhor os artigos, o gráfico que era supercondutor, que era semicondutor, que era não sei o que, não sei o que, era sempre o mesmo, com escala diferente. Não é que o trabalho dele estava errado, ele simplesmente falsificou falsos resultados, para fazer aqui uma alusão ao língua de trapo, pensar um pensamento, todos os resultados. Mas, não deu prejuízo no sentido disso, de avançar para o público, ir para políticas públicas, enganar o público, porque ficou dentro da comunidade científica. Mas, o exemplo que a Natália deu, da fosfetalumina, é, aparentemente, algo muito parecido com o caso do Ronald Richter, quer dizer, alguém ali que anunciou, antes que aquilo fosse comprovado pela comunidade científica, como algo eficaz, para daí ir para a próxima etapa. Por causa, esse caso foi muito famoso, emblemático, outros apareceram, e aí começou, eu acho que teve início, na virada do século, uma postura de estar atento às práticas científicas. Porque ciência é um negócio maravilhoso, mas ciência é feita por seres humanos. E um título de doutorado em alguma ciência não dá, assim, também um doutorado, um título de ética absoluta. Existem falsários em todas as atividades humanas, certo? Mas, eu cito aqui só o exemplo que eu tirei da página, um print da página da FAPESP, que tem um guia de código de boas práticas científicas, e que também, na revista de pesquisa da FAPESP, é bastante atenta a esse problema, e as universidades montam-se, já não montaram, seus comitês de ética e de integridade científica, para evitar casos que se... Aquele caso foi emblemático, mas teve outros em outras áreas depois, e continua tendo, mas a própria comunidade toma seus devidos cuidados para que isso seja... Se não possa ser eliminado, porque a gente não tem controle sobre as tentativas de ação dos indivíduos, as instituições têm que garantir essa credibilidade, lembrando o que o Francisco falou na primeira... E a questão central aqui, pensando nesse escândalo Schoen, que ficou dentro da comunidade científica, é quando a pesquisa ruim ou totalmente fabricada, falsa, alcança o público, porque daí perde-se o controle e escrutínio sobre o uso desse conhecimento. E aqui eu peguei algumas reportagens, aqui uma lista sobre o... Não dá nem para ler, mas é sobre o glifosato causando câncer ou não. E esse aqui, que eu acho que está conectado com o que a Helena vai falar, esse Andrew Wakefield, que fez um péssimo trabalho sobre vacina causando autismo. Esse artigo, no começo, não ganhou lá muita repercussão, mas, quando vazou para o público leigo e não se buscou o contraditório, como no bom jornalismo, boa parte disso que nós estamos vivendo aí... Hoje eu ouvi alguma matéria que os... em algum lugar, que agora também não estão... Esses antivacinas também não vão vacinar mais os seus cachorros. Então, além de sarampo e outras coisas, nós teremos a volta da raiva. E, agora, para finalizar, como é que são os mecanismos para parecer ciência quando não é ciência? Eu empresto uma imagem do Ismael Raffles, que é um colega catalão. E esse território aqui enorme, essa elipse, é o espaço de problemas ou perguntas, que nem sempre são científicas. Por exemplo, a pergunta é quem é o melhor jogador de futebol da história? Pelé ou Maradona? Não é uma pergunta científica, porque você não vai chegar a um consenso. O resultado das pesquisas no Brasil vai ser diferente, por exemplo, do resultado das pesquisas na Argentina. Uma pergunta científica seria por que há esta ou aquela escolha para o melhor jogador de futebol? Quais são as razões? Qual é o contexto em que isso acontece? Mas não basta você formular uma pergunta ou colocar uma questão que seja científica. Tem um espaço menor que se chama espaço da pesquisa. Para que essa pergunta entre nesse espaço da pesquisa, existem vários processos complicados. E só depois que essa pergunta é tratada nesse espaço é que chega a ser um espaço de visibilidade. O Ismael Raffles chamava esse espaço aqui, pensava nesse espaço, como sendo espaço das revistas científicas, e não espaço de divulgação de visibilidade, que são os meios de comunicação, as redes sociais, que a gente falou até aqui. É o próprio espaço acadêmico da ciência. E esses traços aqui que eu coloquei com um sorriso é o caminho natural que a ciência faz. Há um longo percurso entre uma pergunta ficar madura a ponto de ocupar o espaço da pesquisa e, uma vez dentro do espaço da pesquisa, fazer a trajetória para chegar a esse espaço de visibilidade dos resultados que, de fato, vão contribuir para o conhecimento como bem público. Mas existe um outro caminho, que é pular de até fora do espaço das perguntas e ir direto para esse espaço da visibilidade. Os exemplos colocados aqui, envolvendo uma péssima interface entre ciência e público, ou os meios de comunicação, já foram dados, mas isso acontece dentro da própria academia. Eu vou citar só um exemplo, que é a revista Neuroquantology. Neuroquantology é uma revista científica, entre aspas, que está indexada na mais seletiva base de períodos científicos do mundo, que é a Web of Science. E o corpo editorial dela... Aí, meu Deus, porque é lindo, não é? É Neurociências com Mecânica Quântica, interdisciplinar, vai explicar a conexão da consciência de cada um de vocês aí, com o universo como um todo, blá, 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 blá. Aí você começa a olhar o corpo editorial, revisão por pares dos artigos prometidos, que é uma coisa, você vê o corpo editorial, tem gente ali que, em vez de ter um ponto edu no e-mail, ou alguma, é gmail.com. Aí você começa a ficar. Só que, pegar um artigo lá dentro sobre transmutação remota de DNA, ou seja, você pensa num DNA que tem em algum lugar, ele sofre mutação. O artigo mostra que isso acontece. E eu desafiei meus alunos uma vez, numa aula, provem para mim que isso não é um artigo científico. Ele tem tudo. Ele tem resumo, ele tem autores, ele tem citações, ele tem gráficos, ele tem tratamento estatístico de dados, está tudo ali. E é difícil, é uma tarefa muito complicada, porque a pseudociência, os fabricadores de inverdades científicas, eles emulam cada vez melhor também o espaço legítimo da ciência. Então, é mais uma coisa que nós temos que estar tendo. E, com isso, eu deixo aqui esses critérios aqui de como identificar notícias falsas, que é muito parecido com os critérios necessários para identificar a ciência falsa. E, com isso, muito obrigado. Esqueci meu cartão, deixo meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Peter, obrigado. Queria chamar a Helena Keiko Sato. Helena é médica pediatra, mestre e doutora da Universidade de São Paulo, e ela é responsável pela divisão de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, atuando em temas de vacinação, soroconversão, vacina contra a febre amarela, BCG e vacina contra a rubé. Obrigado, Helena. Acho que conclui aqui com um caso específico sobre vacinas e fake news. Vamos lá. Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. E a oportunidade de a gente trazer um pouco a questão do fake news impactando na saúde pública. Beleza. O quanto isso está impactando, nós não sabemos. As pessoas perguntam. A gente tem uma ideia do quanto as fake news impactam nas nossas coberturas. Neste momento, nós não temos como avaliar isso. Mas sabemos que a nossa meta, em relação às vacinas, hoje são cerca de 16 vacinas. Hoje, com certeza, tem um dos calendários mais completos, comparável com países de primeiro mundo. As nossas metas é de atingir 95% das coberturas vacinais para as nossas crianças de menores de 1 e de 1 ano de idade. Neste momento, as nossas coberturas, ao invés de 95, nos últimos três anos, ela tem chegado em 80, 77. Ou seja, tivemos uma queda. O quanto isso é atribuído às fake news, nós não sabemos. Mas na nossa área de saúde pública, na nossa área de imunização, a gente aprende. Não dá para ficar esperando. Se isso está ocorrendo, o que temos que fazer? O que podemos fazer? Nós temos que divulgar e colocar a importância das vacinas. Porque, infelizmente, a gente tem visto que fake news estão impactando nas coberturas. O quanto isso ocorre ou não, não importa. Para nós, o importante é desmistificar essas falsas notícias e trabalhar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu queria só ressaltar, que uma das questões que nos colocam, alguns pais nos colocam, nas conversas que temos na nossa sala de vacina, eu quero só dizer que aqui a Secretaria do Estado, o Programa de Imunização no Estado de São Paulo, nós aplicamos vacinas, aplicamos por ano cerca de 30 milhões de algum tipo de imuno biológico no Estado de São Paulo. E elas são aplicadas nas nossas 5 mil salas de vacina. E quem aplica, quem executa essa ação, é o serviço, é o município. Então, é uma ação realizada com as três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Posto isso, só quero dizer que o primeiro calendário no Estado de São Paulo é lá de 1968, século passado. Eram essas as vacinas que existiam no calendário. Vacinas, não mais do que 10 vacinas. E hoje, nós temos um calendário onde temos vacinas só no calendário básico, são cerca de 14 vacinas. Hoje, só no sentido de atualizarmos, hoje nós não falamos mais vacina para criança. Nós temos o calendário das crianças, o calendário do adolescente e do adulto, e temos o calendário para as pessoas 60 anos ou mais, temos calendário para as grávidas também. Mas vamos focar, vamos focar. Então, quero aqui dizer a história, o quanto a vacina é importante, o quanto ele é um legado da ciência importante e de impacto na saúde pública. E por isso que, quando a gente começa a ressaltar e falar que as nossas coberturas estão caindo, isso pode, sim, infelizmente, impactar em doenças que hoje nós temos controlado. E, se a gente não melhorar as coberturas, a gente pode ter resultados não agradáveis. Então, primeiro, eu quero só dizer a poliomielite. A paralisia infantil, na década de 70, nós tínhamos cerca de 11 mil casos notificados. E lembrando que não são todas, é a minoria das crianças infectadas pelo vírus da polio que vão ter a polioparalítica. Não mais do que 5% a 10% das crianças infectadas vão ter a polioparalítica. O restante terá uma forma sintomática ou formas que não são a polio. Ou seja, quando a gente começa a observar casos de polio, isso significa que o vírus já está disseminando no nosso meio. Então, quero só dizer que, na década de 70, nós tínhamos cerca de 11 mil casos de polio. Nós erradicamos no mundo a varíola. No Brasil, na década de 70, era quase 1.800 casos. Sarampo. Sarampo, na década de 70, foram notificados cerca de 100 mil casos de sarampo. E aí eu vou discorrer um pouco, falando um pouquinho que isso não ocorre mais, mas que a gente não pode deixar voltar. Como a gente sempre fala, não podemos baixar a guarda. E este é o calendário atual. Nós estamos colocando aqui estados de São Paulo, mas este é o calendário que existe para o país inteiro. E aqui algumas mães nos falam. levar os nossos filhos uma vez por mês no posto não tem sido fácil. Mas, sabe aquilo que a gente fala? Que a grandeza do programa, a inclusão de 16 vacinas, não dá, gente. Hoje nós não temos como, num único dia, aplicar todas as vacinas. Até que a gente aplica bastante. Algumas mães nos falam. Olha, vamos levar o nosso filho com dois meses, ele vai receber VIP, que é polinativada, penta, rotavírus e pneumo. Então, no primeiro dia, nos primeiros com dois meses, os nossos filhos vão tomar. Porque agora não é mais glúteo, viu, gente? A melhor forma de aplicação intramuscular para as vacinas é o vasto lateral. Então, você aplica duas, você aplica três ingestões no vasto lateral, sendo que numa das coxinhas são duas. E as nossas equipes falam, é a melhor forma de aplicação. Certo? Pode doer na hora, mas vai proteger seu filho para o resto da vida, contra todas essas doenças. Então, essa é uma questão que eu quero colocar, que, considerando para a gente manter um calendário adequado, temos sim essa questão do local de aplicação. Outra questão, sim, para que esse calendário a gente possa cumpri-lo adequadamente, proteger adequadamente a faixa etária mais afetada, porque se o fato de concentrarmos a grande parte das vacinas aqui dentro do primeiro ano de vida, por quê? Porque quando temos a circulação dessas doenças, ocorrência dessas doenças, qual é a faixa etária mais acometida? São as crianças menores de um ano. Outra questão, vamos proteger as crianças logo no início da sua vida para que ela tenha assim, uma adequada proteção e tenha uma proteção mais prolongada, não só protegendo a criança, mas outras faixas etárias. Então, por isso que temos essa concentração das vacinas, principalmente no primeiro ano. Mas o que eu queria aqui é só um lance, só para a gente mostrar. E aí eu quero só trazer, porque o propósito dessa nossa conversa é falar das fake news interferindo nas vacinas. E aqui o primeiro exemplo que eu trouxe é em relação à vacina HPV. A vacina HPV, e aqui eu quero manejar, uma das, a doutora que está aqui presente, que é do Instituto da Criança, uma grande pessoa que sempre colocou a importância da vacinação da vacina HPV. é uma vacina que entrou no calendário no ano de 2014, ela entrou para o Brasil inteiro, tendo como principal papel dessa vacina prevenção de câncer, gente, prevenção de câncer de colo do útero, uma das principais causas de morte entre as mulheres. Então, tivemos uma importante divulgação em todo o país. Essa vacina, na primeira dose, porque ela é aplicada em duas doses com intervalo de seis meses, ela foi introduzida, então, em todo o Brasil, no ano de 2014, no primeiro semestre, e a primeira dose tivemos uma excelente adesão. A gente nem imaginava que tamanha adesão fosse ocorrer. As nossas equipes animadas, porque as meninas na faixa etária, nesse momento a gente fala de 9 a 14 anos, naquela época, em 2014, era uma faixa etária mais restrita, porque era início de implantação da vacina. E só para encurtar a história, a primeira dose, nós tivemos uma cobertura de 100%. E aí, de novo, a doutora Marília Ney Saito, que está aqui, eu não estava lembrando o nome, foi uma pessoa importante na implantação dessa vacina. E tivemos, sim, então, uma excelente cobertura. E estávamos todos animados. Aí fomos para uma segunda dose seis meses depois. Tá bom? Aí, o que aconteceu? Antes, com a primeira dose, com uma excelente cobertura, o que aconteceu? Logo no início da campanha, gente, logo no início da campanha, da segunda dose, na segunda dose, nós tivemos, e as ações de vacinação estavam sendo realizadas na escola. Numa escola, no município de Bertioga, aqui no litoral, recebemos assim, porque nós temos um sistema de informação, de notificação de eventos adversos. O que aconteceu? Numa quinta-feira, quarta-feira, recebemos o telefonema do pronto-socorro de Bertioga, que lá estavam dez meninas que tomaram a vacina HPV na escola e não passaram bem. Só que o que chamou a atenção é que, das dez, três não conseguiam andar. Ficaram lá no pronto-socorro, foram avaliados adequadamente, ficaram na observação e tiveram alta andando. Isso foi na quarta-feira, certo? Tiveram alta andando, não ficaram com nenhuma sequela. Foram para casa. Quinta-feira, voltaram para a escola, as mesmas dez. Por algum motivo, que até hoje a gente não sabe o que é, as mesmas dez crianças começaram a ter dor no corpo, não conseguiam andar, dor de cabeça e foram de novo para o pronto-socorro. E as mesmas três meninas que não conseguiam andar na ida na quarta-feira, na quinta-feira, de novo, não estavam andando. Ficaram em observação, foram para casa. Na sexta-feira, quem voltou no pronto-socorro, depois de ter ido na escola, as mesmas três meninas que não conseguiam andar. Quando isso ocorre, o que aconteceu? Nós vamos internar essas meninas e para uma adequada avaliação, certo? Bom, essas meninas foram internadas, isso é 2014, tá? E aí é uma outra, né, que a gente está falando aqui de mídia. Imagina, não tem essa de assessoria de imprensa do hospital falar o que está ocorrendo. As meninas postam. Elas mesmas postaram nas redes sociais. Aqui, ó, que elas estavam internadas e deu no G1, certo? As internaram na sexta, no sábado, saiu nada mais no G1, que jovens ficam sem o movimento das pernas após vacina HPV, paralisaram. Gente, não deu outra, não deu outra. Essa matéria viralizou para o restante do país, né, e nós tivemos um impacto importante. Desde então, a gente não tem conseguido, temos melhorado pouco a pouco, mas a melhoria das coberturas vacinais. Porque isso disseminou, disseminou o quê? Que a vacina da HPV pode paralisar. E aí eu quero só dizer que é nosso papel. E outra coisa, toda vacina que é liberada, né, liberada para uso, ela passa por etapas científicas para a sua liberação. Etapas de segurança, de soroconversão, de efetividade, né, então, elas passaram por tudo isso. E toda vacina passa por um outro crivo, né, Qualquer vacina antes de ser liberada para uso, depois dessas etapas científicas, elas passam pelo INCQS, certo? Uma amostra de cada vacina, de cada lote, passa por um controle de qualidade. Então, essa vacina já tinha passado por tudo isso. Mas, ocorreu isso, tinha ocorrido isso nessas três meninas, e faz parte do nosso trabalho. A gente tinha uma assessoria de uma psiquiatra, então, nós fizemos vários estudos, várias avaliações clínicas dessas meninas, e elas não tinham nada. E aí, o que eu queria só dizer? Que o que aconteceu, existe na literatura o seguinte termo, reação de ansiedade pós-vacina. Então, essas meninas estavam com tanto medo de receber essa injeção ou dessa vacina, que a forma que elas tinham de se manifestar era paralisando, era não andando. Então, isso, só no sentido de ressaltar que, cientificamente, existe sim esse termo, fizemos todas as avaliações, essas meninas não tinham nada anatômico, tanto é que voltaram a andar. E, antes de falar das coberturas, eu só quero dizer, elas passaram no Fantástico, para vocês verem o que é lidar com isso. Elas foram entrevistadas no Fantástico, no domingo, estavam andando super bem. Na semana seguinte, na mesma semana que isso ocorreu, nós tivemos uma notificação de uma menina que tinha tomado a vacina HPV e que também parou a não andar. E qual foi a nossa pergunta e o que foi que aconteceu? Aí, logo depois que eu vi a matéria do Fantástico, eu senti as minhas pernas formigarem. Então, eu só quero dizer o quanto isso, o fenômeno de massa que isso pode ocorrer, mas a nossa parte era isso, a nossa parte era fazer toda uma avaliação clínica, investigação epidemiológica, e temos sim isso, reação de ansiedade pós-vacina. Nesses últimos anos, a gente não teve mais, certo? Mas o que impactou nas nossas coberturas vacinais. Mas a gente não desiste. A vacina entrou em 2004, nós estamos em 2014, nós estamos em 2019, e estamos aqui falando da importância da vacina HPV. Resumindo, o que a gente observa? Isso são coberturas dessa série histórica do ano de 2018. Veja só que triste. Olha, a cobertura do ano passado, de 2018, para as meninas aos 9 anos, está em 15%. 15%. Então, a gente não desiste. A gente tem que falar da importância dessa vacina. É uma vacina excelente e previne contra o câncer. Uma das principais causas de câncer entre as mulheres. As principais causas de morte entre as mulheres. Olha só, aí depois, são faixas etárias mais velhinhas, aí a cobertura aumenta mais um pouco. Mas logo no início, a nossa cobertura ainda deixa a desejar. Se a gente fizer uma análise de 9 a 14 anos nessa série histórica, a cobertura de primeira dose, para uma vacina excelente, ainda está em 61%. E a cobertura de segunda dose, 44%. Com adequada proteção, são necessárias duas doses. E aqui, quero também fazer um chamado especial, nós vamos começar a nossa 21ª, 21 anos de campanha nacional de vacinação contra o vírus e influência. E nós vamos iniciar agora, no dia 10 de abril, a nossa 21ª. Mas quero aproveitar, de novo, a respeito de uma questão, aqui em relação às coberturas vacinais. Quem daqui já não escutou, quem daqui nessa história nossa de tantos anos de campanha, já não escutou que a vacina da gripe causa doença? Que a vacina, quem toma a vacina da gripe, fica gripado. A gente cansa, já falamos disso várias vezes, a vacina que aplicamos é de frações de partículas do vírus, que não tem capacidade nenhuma de causar doença. Isso é uma questão. Ah, eu não tomo vacina porque me dá muita febre, me dá muita dor no corpo. Então, há quanto tempo, nós, nesses últimos, tempo todo, nós, nesses últimos 20 anos, a gente não cansa de dar a mesma entrevista, que a vacina é excelente. E outra coisa, quem toma a vacina contra o vírus e influência, pode ter influência? Pode. Só que o grande objetivo dessa vacina, o que é? Evitar complicações, como pneumonia e internação hospitalar. Mas as pessoas que tomam vacina, o que elas pensam de imediato? Eu tomo vacina para não ficar doente. Só que a vacina de influência, o grande benefício é evitar complicações. Mas, infelizmente, isso nem sempre chega na população. Agora, a população, que é a nossa população parceira nossa, fidelizada, são as pessoas com 60 anos ou mais. As coberturas da nossa população com 60 anos ou mais, nos últimos anos, têm chegado em 90%, 95%. Agora, veja só, gente, crianças, é importante que as crianças tomem a vacina para evitar que não evoluam com pneumonia, que não evoluam com internação hospitalar. Nós vacinamos as crianças de seis meses. Este ano, em todo o país, serão incluídas as crianças menores de seis anos, ou seja, até cinco anos, onze meses e vinte e nove dias. Essa será mais uma inclusão. E eu quero aqui contar com a participação de vocês, com que cada um que tem um parente, uma pessoa nessa faixa etária, que ressalte a importância da vacina. Por quê? Veja só as nossas coberturas vacinais para crianças. Olha, o ano passado, para crianças, no estado de São Paulo, cuja, nos últimos anos, a gente chegou em coberturas em 90%, não é porque nunca batemos a meta, batemos sim. Só que, nesses últimos dois anos, veja só, no ano de 2017, 70% e o ano passado, 66%. Aqui, o que eu queria... Gestantes, é fundamental que as grávidas tomem vacina, pois sabemos que as grávidas, principalmente no final da sua gestação, se infectarem pelo vírus influenza, a chance de evoluírem com parto prematuro, não é? É maior. Então, daí a importância. E de complicações, a grávida, uma vez se infectada pelo vírus influenza, ela, sim, tem o maior risco de evoluir com pneumonia. Então, daí a importância de trabalharmos também para a melhoria dessas coberturas vacinais. Sarampo. O que eu queria aqui é só deixar um flash, para quem vê essa carinha, nem esquece mais. Sarampo. O Brasil recebeu o certificado de sarampo, de eliminação do sarampo, o ano passado, 2016. Mas vocês já viram nas redes sociais que a gente já perdeu esse certificado. Por quê? Porque nós tivemos um caso autóctone, infectado aqui, lá no estado do Pará. E tivemos também aqui no estado de São Paulo um susto grande. Mas, aí, de novo, uma sessão de trabalho em conjunto, onde o município de São Paulo vacinou quase, o município de Santos vacinou quase 20 mil pessoas, foi aquele navio, nada contra, muito bons esses passeios, mas foi o navio que fazia. Esses navios enormes, gente. Cabem nesses navios 5 mil pessoas. Eles fizeram o trajeto Santos e Santa Catarina. E, entre os tripulantes, começou com, entre os tripulantes, um caso que não era vacinado. Grande parte desses tripulantes são de outros países. Temos casos de sarampo na Europa. E um dos tripulantes se infectou aonde? Na Europa. E hoje é chique, gente. A tecnologia é bacana. Foi identificado o vírus, e a cepa desse vírus, neste susto, dentro do navio, é D8. E a cepa D8 circula na Europa. Isso tudo para dizer o seguinte, que as nossas equipes vacinaram todos os tripulantes, vacinaram quem desembarcava e quem embarcava, mais de 10, mais de 15 viagens, e as nossas equipes vacinaram quase 20 mil pessoas nessa história de desembarca e embarca. E o que aconteceu? Um dos passageiros era morador da onde? Com o sarampo. São dois ou três passageiros, além dos tripulantes que estão infectados pelo vírus do sarampo. Um dos passageiros morava onde? Município de Santos. O que o município de Santos agora está fazendo? Porque, quem sabe, é elevada a infectividade do sarampo. O município de Santos está vacinando toda a sua população de 15 a 29 anos de idade. Isso representa um trabalho de vacinar 90 mil pessoas. Vamos lá. Olha, esse é o certificado que a gente já recebeu, mas já perdeu. Mas, vamos lá, a gente não esmorece. A gente fala assim, quem trabalha na área de imunização, quem trabalha nessa, não podemos baixar a guarda. Temos que vacinar, certo? Sarampo, aqui eu vejo gente que nunca viu sarampo, nunca teve, mas quem teve parente ou viu sarampo, sabe a gravidade que tem. Principalmente a evolução com pneumonia e internação hospitalar. Bom, aqui eu vou passar. Vou passar. E aqui, vamos lá. O que significa a queda das coberturas vacinais? A meta é vacinar 95%. Não estou dizendo que estamos em 30, 20, nada disso. Mas, vamos pensar, gente, nascem por ano no Brasil cerca de 3 milhões de crianças. A população de menor um ano no estado de São Paulo nasce por ano cerca de 600 mil crianças. Se a nossa cobertura é em torno de 80%, 85%, a gente deixa um resíduo de quase 50 mil crianças se a gente não vacina adequadamente as nossas crianças. Então, quando a gente mostra aqui no Brasil, que foi um artigo publicado na FAPESP, que teve uma grande divulgação e um grande impacto, infelizmente, então, são coberturas nacionais, que temos visto uma queda, de um modo geral, para todas as vacinas do calendário básico, uma queda de 20%. E aí, vamos lá. Quais os principais motivos levantados? Somente fake news? Não. Temos questões de serviço. Temos questões operacionais, que estamos vendo junto com os municípios e as três esferas para atrapalhar com isso. O sucesso das... Veja só. O sucesso das ações de imunização causa uma falsa sensação de que não tem mais necessidade de vacinar. Hoje, temos gente que deixa de tomar vacina de polio porque fala que não tem mais paralisia no nosso meio. Não precisa mais vacinar. Só que, para a gente, isso é uma falsa ideia. Porque a dispersão, a virulência do vírus da polio é muito grande. Quando a gente fala que, hoje, no mundo, nós só temos três países, Afeganistão, Paquistão e Nigéria com polio, essa imagina nunca vai chegar. Vocês acham que nunca vai chegar? Chega, sim. Porque, hoje, a comunicação entre os vários continentes é enorme. O que chega de gente? Não muito, mas chega. Nosso aeroporto de Guarulhos, vocês nem imaginam como chegam pessoas das várias partes do mundo. Outra questão. Desconhecimento individual sobre a importância dos benefícios das vacinas. Então, é isso. Como as pessoas... Isso a gente tem escutado. Algumas pessoas falam, mas eu não vejo mais paralisia, eu não vejo mais sarampo, não vejo mais ninguém com difiteria. Então, eu não preciso vacinar. Então, por uma questão, por uma vontade própria, acha que não precisa vacinar. Então, a gente tem enfrentado esse tipo de situação. Horários de funcionamento. Então, temos, sim, que ver uma questão operacional. Século XXI, onde, hoje, quase todo mundo, as mães que, basicamente, levam seus filhos para tomar vacina, muitas delas não conseguem levar essas crianças das 8 às 17. Então, estamos vendo, junto aos municípios, não precisa abrir tudo. Só no município de São Paulo, a gente já sabe que já está a dezenas de unidades, no município de São Paulo, abertas ao sábado, possibilitando, então, um acesso diferenciado para a melhoria dessas coberturas vacinais. E, sim, temos, sim, temos... Não sabemos ainda o impacto disso, mas a gente já escuta. As fake news podendo passar essa ideia de que não precisa mais vacinar porque não temos doença, não vamos vacinar porque a vacina dá muita reação. E aqui, então, é que ficou pequeno, mas eu quero só dizer que a cobertura de 2018, a gente ainda está fechando. Então, a cobertura nesses últimos anos, em comparação, em média, dá em torno de 80%, 85%. E, anos anteriores, de 2014 e 2015, a gente batia a meta de vacinar 95% da nossa população-alvo. E, então, o que eu queria só dizer, que as fake news trazem um estrago enorme, como a gente está aqui detalhando, só no sentido de dizer que, na área de imunização, não é apenas fake news, nós temos outros fatores que também temos trabalhado para que a gente melhore as nossas coberturas, porque é muito importante. Vacina é uma dádiva, vacina é um bem precioso para a saúde, porque vacina previne, evita que as doenças ocorram, é uma ação de saúde pública. Então, nós temos trabalhado em relação a isso. Agora, o que eu queria só dizer, como o fake news impacta. Como já foi citado anteriormente, foi publicado na Lancet, gente, o Lancet, certo? Um médico publicou que a vacina causava autismo. A descrição diz que de 20 crianças no Reino Unido que causava autismo. Resumindo, esse artigo saiu da Lancet, certo? Isso é um ato raro, saiu, foi retirado, porque isso não era verdade, certo? Não era verdade que essas meninas, essas crianças, tiveram autismo pós a vacina do sarampo. E aqui, só para finalizar, eu só quero dizer que os motivos de não adesão não são apenas fake news, a gente tem ampliado, temos trabalhado em esses outros aspectos. Primeiro, então, resumindo a fala, uma percepção enganosa de parte da população que as doenças desapareceram. Isso é uma coisa que a gente tem visto. A gente fala tanto que a vacina é importante, que as doenças estão controladas, mas não desapareceram. Para continuar assim, nós temos que melhorar e manter elevadas e homogêneas coberturas vacinais. O desconhecimento de quais vacinas fazem parte do calendário de vacinação. Isso é verdade. Algumas mães nos falam, gente, eu não consigo levar o meu filho uma vez por... Nos primeiros seis meses, sempre. Nossa, mas o calendário tem tudo isso de vacina? É muita injeção. Então, as nossas equipes têm falado com os pais que levam seus filhos, que é desse jeito, gente. É desse jeito. Não tem gotinha. Não dá para fazer gotinha. Tem vacinas que não viram gotinha. Vai ter que ser injetável. O benefício são as vacinas combinadas, onde, em uma única injeção, a gente aplica cinco vacinas, como, por exemplo, a Penta. A ciência tem trazido esses ganhos, mas não dá. Não inventou um outro jeito de vacinas injetáveis virar gotinha. Algumas não tem como. Medo de reação. Tem pessoas que deixam de tomar vacina achando que a vacina mata. Nós já tivemos isso. A vacina é muito grave, dá muita reação, então não vou levar. Mas onde você viu isso? Ah, eu escutei. A minha vizinha falou que escutou do seu vizinho. E aí vai, né? É uma corrente que, muitas vezes, a gente não consegue cortar na raiz. Aqui a gente já falou, né? Receio que o número elevado de vacinas sobrecarregue o sistema imunológico. Gente, quem não escutou isso? Ah, é muita vacina. Não vai... O sistema imunológico não vai aguentar. Vai fazer mal para meu filho. Já escutamos isso. Não é? Não é nem fake news. A questão é elucidar. Você divulgar. Você esclarecer. Falta de tempo que a gente falou. Fake news. Em alguns momentos, a gente tem a história do desabastecimento. Então, hoje, o Programa Nacional de Imunizações, só para todo mundo saber, é ele que adquire todas as vacinas que são aplicadas no país. O Programa Nacional de Imunizações adquirem o Ministério da Saúde, adquirem todas as vacinas e, mensalmente, a gente recebe as grades para abastecer todas as salas de vacinas. A gente recebe grades mensais. Tá bom? E temos aqui, eu tenho que deixar claro, que nós estamos com um sistema novo de informação, um sistema muito chique, que a gente fala assim, a gente gosta desse sistema. Que é, se antes a gente avaliava a cobertura vacinal por doses aplicadas, hoje temos um sistema implantado que a avaliação de cobertura é nominal. Ou seja, hoje nós temos implantado esse sistema em 80% das nossas salas de vacina. Hoje você avalia a cobertura, hoje as pessoas chegam na unidade e as nossas equipes vão digitar o nome da pessoa, o endereço, a data de nascimento. Certo? Um sistema maravilhoso. Só que todo o sistema, quem trabalha em saúde pública, que trabalha num sistema como esse, sabe que até o sistema azeitar e que a gente possa ter os melhores resultados, demora aí mais uns dois anos. Então, parte das nossas coberturas, isso não é só isso, mas ele possa sim também ter uma parcela com a inclusão desse novo sistema. Resumindo, de informação, mas eu queria, resumindo, se hoje a gente não tem como dizer o quanto fake news está impactando na nossa cobertura, na nossa avaliação, não importa, nós vamos estudar isso, vamos avaliar, vamos fazer estudos para avaliar o quanto temos de fake news, mas não podemos esperar, não podemos esperar. Certo? Porque vacina é um bem precioso, certo? Sabemos historicamente o quanto de impacto isso traz no controle e na erradicação das doenças, não é? Então, quando a gente pode, onde a gente vai, a gente fala da importância da vacinação e temos sim que combater as fake news. Obrigada. 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 Eu queria convidar os nossos palestrantes para tomarem um assento aqui e nós vamos iniciar uma sessão de perguntas e respostas, dúvidas, questões que vocês tenham para os palestrantes. Obrigado a todos pelas excelentes exposições. Está aberto, é só... Tem um microfone aqui. A gente pede, então, para que vocês façam... O microfone vai passar, façam uma série de perguntas, juntas e aí cada um que se sentir mais à vontade. Umas cinco perguntas, por favor. Eu sou o Wagner Valente, diretor da agência Unesp de Inovação. Eu parabenizo aos apresentadores pelas excelentes apresentações. Agora, eu acho que um ponto que não foi focado aqui, que eu acho que é extremamente importante, é todas as pressões que a ciência sofre. Porque, veja bem, a gente passa por várias fases nas quais paradigmas dominam a ciência e, de repente, muda-se o paradigma. Então, o que é considerado falsa ciência, de repente, se descobre que é a ciência verdadeira. Aquelas pessoas que são consideradas loucas, em um determinado momento, vão até para a fogueira, passam um tempo e são realmente aquelas ideias que prevalecem. Então, não é muito fácil de a gente dizer que tal coisa é verdade, não é verdade, é mentira, não é mentira. Além disso, a gente tem as pressões do mercado. As indústrias farmacêuticas, as indústrias alimentícias, que financiam grande parte das pesquisas. A gente está nas universidades há muito tempo, a gente sabe que algumas pesquisas financiadas só podem ser divulgadas depois de passar pelo crivo da empresa que financiou. Se elas não gostarem, não pode ser divulgada. As indústrias alimentícias, por exemplo, forçam que determinados produtos sejam colocados como substitutos de outros. Na área agropecuária, por exemplo, o American Soybean Association tem uma força mundial tremenda, colocando a soja em substituição a vários outros produtos e financia pesquisas no mundo inteiro sobre isso, que acabam dominando vários paradigmas. Então, eu acho que o assunto é extremamente importante, mas muito mais complexo do que foi colocado. Eu gostaria que vocês discutissem um pouco toda essa complexidade que está nos bastidores, que normalmente o grande público não tem noção disso. Eu tinha levantado a mão antes. Obrigada. Vocês querem que eu levante? Boa tarde. Meu nome é Bianca, eu sou antropóloga e eu vim aqui interessada por esses debates de impacto da fake news. Eu tenho uma série de comentários e algumas são perguntas. Primeiro, eu fiquei bastante impressionada com a apresentação da Natália e eu tenho um ponto de discordância frontal. Eu queria que a gente, enfim, debatesse sobre isso, já que somos todos cientistas, a gente está em um ambiente correto para isso. Eu discordo da apresentação, por exemplo, da comida orgânica nas escolas municipais. E por que eu discordo disso? Acho que as escolhas políticas não podem ser balizadas apenas pela ciência. Toda política pública é uma escolha política. Escolher que crianças tenham acesso à alimentação saudável, como classe média e classe alta também tem, é uma escolha política. E não existe ciência, não existe pensamento do seu tempo que não seja uma questão ideológica, porque eu fui até procurar no dicionário. Ideologia é um sistema articulado de ideias, valores, opiniões, crenças que organizam correntes de pensamento, lutas políticas, atividades religiosas, etc. Da mesma maneira que é errôneo, por exemplo, quando se faz um ataque às questões de gênero como se fosse uma ideologia de gênero. Não é ideologia de gênero, é um sistema de pensamento. Então, a minha dúvida é isso, como fazer ciência sem o seu momento histórico? A ciência não é descolada das suas questões políticas e do seu momento histórico. Então, é um pouco essa a provocação. E também queria fazer um reforço dela para que os legisladores procurem os cientistas e que incluam na sua lista os cientistas de ciências humanas. Acho fundamental sentir um pouco de falta na mesa, embora tenha um professor da comunicação, mas sentir falta de um filósofo, alguém que está pensando essas questões mais que têm a ver com essas grandes tensões dos nossos momentos, da nossa época. E agora perguntas bem objetivas. Para a professora Helena, eu gostaria de saber se ela acha que o debate moral influenciou a baixa adesão de jovens na campanha do HPV, como foi noticiada no começo. Então, fiquei pensando assim, adorei a lista de motivos e fiquei pensando o quanto, de novo, o nosso tempo histórico político influencia nessas campanhas. E, para todo mundo, se o que a gente está debatendo são as fake news ou um descrédito mais amplo na ciência, no governo, no jornalismo, nos processos democráticos e como tudo isso está influenciando a formação do pensamento hoje no Brasil. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Maíra, eu sou professora na Universidade de São Paulo, formadora de professores na área da educação científica. E um campo que me é muito caro, importante nas nossas pesquisas, é a formação em relação à natureza da ciência, para o grande público. E, eu acho que venho aqui também debater, coloco a conversa com a sua pergunta, porque a ciência não é neutra. No entanto, ela tem práticas que lhe conferem legitimidade. E aí, eu acho que apareceu aqui nas apresentações, o professor Peter trouxe o exemplo do chão lá da nanotecnologia, que, com o tempo, a própria ciência se resolve dadas as suas práticas ali de avaliação entre pares e tudo mais. Bom, além disso, na cultura científica, a gente não tem consensos estabelecidos a todo momento. E aí, Natália, quero me dirigir especialmente a você, com todo o respeito e carinho de nossas experiências. O Instituto Questão de Ciência é uma ação pioneira, entendo a necessidade e o engajamento que se faz, mas outras diversas iniciativas, nesse mesmo sentido, podem surgir, de terceiros setores, atuando nessa mesma proposta. E aí, quais seriam os critérios, quais seriam as práticas que trariam legitimidade a essas iniciativas que mediariam o contato, a relação entre legisladores e a comunidade científica? Boa tarde. meu nome é Silvério Crestano, eu sou físico e sou consultor da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Uma experiência recente aqui na Assembleia de alguns anos, apoiando a formulação de políticas públicas para melhorar o ambiente de pequenas empresas, desenvolvimento regional, inovação tecnológica. Cumprimentar a FAPES por essa iniciativa, muito associada a esse programa também, de estar presente na Assembleia, Assembleia que decide sobre o orçamento, sobre as políticas públicas, está muito bem representada aqui, tem uma participação sempre presente, a Sandra, assessora de relações institucionais da FAPESP, tem subsidiado subsidiado muito os parlamentares, os assessores dos parlamentares, no contato dos cientistas e também daqueles que podem ajudar mesmo fora do país. Então, parabéns pela FAPESP, eu acho que é uma iniciativa muito promissora. Em relação à divulgação científica, eu também me envolvi com alguns cientistas brasileiros na formulação de políticas públicas para melhorar a divulgação científica no Brasil e é um paradoxo, nós nunca utilizamos tanta, nunca consumimos tanta ciência no Brasil, no país, no mundo e nunca fomos tão ignorantes, a população desconhecendo as metodologias científicas, os conceitos, isso é um problema de todos nós, não é só da população que é ignorante, mas os cientistas também. E aí, mais uma vez, a FAPESP está de parabéns por criar nos seus programas sempre uma ação de divulgação científica. Mas eu acho que tem que ampliar. Aqui em São Paulo mesmo, quando eu estava atuando junto à Universidade de São Paulo, nós tínhamos a Estação Ciência, um centro de ciência que motivava as crianças, os pais, todas as famílias a se entenderem mais a ciência e se motivarem para a ciência. Infelizmente, foi fechado. Eu acho que a universidade precisa fazer o que a FAPESP está fazendo, vir mais à Assembleia, estender a mão, trazer mais conhecimento e os formuladores de políticas públicas aqui, eu não sei quem é da Assembleia, quem é assessor parlamentar, mas aproveitar isso daí. Todos os deputados têm acesso aos relatórios das universidades e vão constatar lá que as decisões são tomadas aqui na Assembleia sobre o orçamento. Então, é uma mão dupla essa solicitação de informações das universidades. Recentemente, estava discutindo-se aqui uma política de incentivo, por exemplo, a carro elétrico na cidade de São Paulo. Poxa, isso é uma política pública interessante para o meio ambiente, principalmente. Agora, será que não tem alguma contrapartida? Porque aí você pode inviabilizar, por exemplo, o carro a álcool, que é uma política brasileira. Então, você pode fazer um carro híbrido, elétrico e a etanol. E essa é uma tecnologia que o Brasil domina e a Universidade de Campinas rapidamente respondeu sugerindo essa política. Então, são soluções que muitas vezes a gente, num primeiro momento, como eu vi aqui uma primeira polêmica sobre o alimento orgânico, nós precisamos, no fundo, aprofundar mais os debates, os conhecimentos, para que as coisas não sejam tomadas de cima para baixo. E muitas vezes, paradoxalmente, será viu que o cientista ali, inclusive, eu sou de São Carlos, fiz física lá, e o professor Gilberto é professor de química, ele é um professor gabaritado, ele recebeu recursos da FAPESP, ele orientou alunos, orientou professores, mas são coisas que muitas vezes acontecem até na comunidade científica. Não quero me estender, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que a Assembleia Legislativa pode trabalhar um pouco melhor essa questão de criar uma política de compliance em divulgação científica, talvez até, não sei se vocês trouxeram algum projeto de lei, se isso poderia ser regulamentado pela esfera estadual, se precisa ser uma regulamentação federal, e parabéns a todos pela brilhante exposição. Obrigado. Meu nome é Paulo, professor, trabalho com bioética, sou da Universidade de Mackenzie. Na realidade, a minha pergunta vai ser dirigida ao Francisco. Antes de mais nada, parabéns pelas falas, acho que populariza um pouco essa discussão. Eu queria saber, você usa um pouco o Gerard Fouret, sobre a definição de divulgação. Ele fala um pouco sobre o efeito vitrine, uma certa sedução também da comunidade científica em fazer, então, produzir esse efeito vitrine sobre o que acontece dentro dos muros da ciência. E, nesse aspecto, e aí fica aberto para qualquer um de vocês poder responder sobre resultados inesperados, negativos. O que temos a dizer sobre, quer seja na questão da disseminação, na outra definição que você aponta, de difusão, e até mesmo da divulgação. E sobre a formação política dos pesquisadores. E eu acho que aí eu faço um pouco só um comentário, nota de rodapé. a ideia de ciência está muito amparada na hard science. E eu acho que está faltando um pouco aquilo que o Potter, que popularizou o termo bioética, fala sobre a ponte. então, nós estamos ainda devendo nesse aspecto. Eu acho que daí a gente fica sempre muitas vezes patinando. Breve comentário. Obrigado. Bom, podemos passar então para a rodada de respostas, senão a gente fica com muita coisa para responder. Eu acho que eu posso começar. Agradeço os comentários e as perguntas muito pertinentes e interessantes. E eu acredito que dialogam um pouco com aquelas definições básicas que eu procurei trazer para a discussão no início da palestra. Preciso entender o locus, as técnicas e os processos próprios de cada uma das modalidades de comunicação que tratam da ciência. Eu, durante muitos anos, fui um defensor e um entusiasta, um estudioso e um professor do termo jornalismo científico. Lecionei essa disciplina por muitos anos. Nos últimos anos, eu parei de usar esse termo. Eu comecei a acreditar que o bom jornalismo independe do predicado. Eu acredito que o bom jornalismo que trata de ciência é o bom jornalismo que trata de economia, é o bom jornalismo que trata de qualquer uma das áreas de especialidade. Não obstante, os jornais, enquanto veículos de comunicação, podem também ser usados para divulgação científica e são práticas distintas. A divulgação científica, talvez um pouco é relacionada ao termo de trazer a vitrine dos meios de comunicação, os assuntos de ciência, tal qual apresentados pelos bons pesquisadores que fazem a ciência avançar. E isso merece, sim, de divulgação, isso merece, sim, ser colocado à vitrine, em alguns casos até com os enfeites próprios de uma vitrine, afinal de contas precisamos concorrer e competir pela atenção desse público que está tão, vamos dizer assim, abastecido de estímulos informativos em todas as mídias. Então, eu não acho ruim que essa ciência a ser divulgada através dos jornais possa receber os enfeites de linguagem necessários para atrair esse público leitor. Não obstante, é preciso haver outros espaços dentro dos veículos jornalísticos que não são os espaços da divulgação científica, são os espaços da mediação crítica dos assuntos que envolvem ciência, mas que também envolvem outros saberes que concorrem na formação da opinião pública e na formação das políticas públicas como foi aqui colocado. É preciso ouvir não apenas o cientista, mas é preciso ouvir também o político, também o economista, também o sociólogo, também os representantes dos consumidores, também os... Não porque alguns desses atores tenham uma opinião mais ou menos digna de prestígio, mas porque todos na sua coletividade, no seu diálogo contribuem para a formação de uma sociedade mais diversa, mais plural e, principalmente, mais bem informada sobre esses assuntos. Eu posso discordar dessa informação, eu posso, inclusive, contestar e posso combater essa informação usando os métodos de militância, de argumentação naturais de um debate público, mas eu não posso sonegar a essas opiniões discordantes o direito de participar do debate. Eu acredito que essa função é a função do jornalismo, do jornalismo sem predicados, do jornalismo que compõe, através de técnicas e de métodos, que precisam, sim, ser aprimorados. Por isso, quando eu faço essa fala, eu procuro ressalvar. Se temos esse jornalismo amadurecido, é outra questão. Os jornais, os repórteres, os editores, os pauteiros, precisam também fazer uma autocrítica, e eu me incluo neles, no sentido de, se temos praticado um jornalismo à altura desse desafio. Se o nosso jornalismo tem procurado fazer esse debate, eu não queria usar a palavra neutralidade, mas com um mínimo de isenção, porque, muitas vezes, as empresas e os próprios governos interessados em uma determinada matéria são também os anunciantes, os financiadores, os patrocinadores daquela iniciativa de comunicação. Então, é um debate, sim, complexo, é um debate que não se esgota na relação entre jornalista e cientista, e é um debate que precisa ser feito com a devida qualidade, com a devida serenidade, porque, muitas vezes, os ânimos se acirram também quando envolvem questões de saúde pública, quando envolvem questões como o mercado de energia, o mercado de agronegócio, são interesses poderosíssimos, como o senhor muito bem colocou. Nós devemos entender os mecanismos pelos quais esses grupos de influência também exercem seu poder econômico, seu poder político, numa forma até de orientar a própria cobertura. Então, existem, sim, essas questões de fundo, seria inocência negá-las, e é preciso, de alguma forma, contemplar isso no debate que aqui se faz. Posso aproveitar? Funciona isso? Sim? Sim? Aproveitando, então, o gancho do Belda e começando aqui por essas questões de fundo, que eu acho que ele colocou muito bem, então, eu vou aproveitar toda a analogia que ele fez para o jornalismo, porque, assim, eu não vou precisar fazer exatamente a mesma analogia para a ciência. O jornalismo de qualidade, ele pode não ser isento, porque ele é feito por pessoas, por jornalistas, que vão ter posições políticas e ideológicas pessoais, mas ele busca a isenção. Para ele ser um bom jornalismo, ele busca a isenção. O mesmo acontece com a ciência. Então, alguém comentou que a ciência não é neutra. A ciência busca a neutralidade, ela busca a isenção. Obviamente, ela é feita por cientistas, ela é feita por humanos, e esses humanos vão estar expostos a todas as questões de fundo que o senhor bem colocou. Mas a ciência busca a isenção. A utilização do método científico é a melhor ferramenta que a ciência desenvolveu até hoje para responder questões dessa maneira neutra, dessa maneira isenção, dessa maneira investigativa. Graças ao método científico, nós temos vacinas que funcionam, antibióticos que funcionam, aviões que voam e toda essa tecnologia que nós conseguimos usufruir. Então, a utilização desse método investigativo consegue dar o mínimo de isenção para que a ciência consiga trabalhar com as melhores ferramentas que ela tem para chegar ao mais próximo de responder as perguntas que ela coloca naquele momento histórico, naquele contexto histórico como a Bianca bem colocou aqui. Então, sim, as questões de fundo, as questões históricas, o contexto político vai sempre estar presente. No caso da ciência, ela vai utilizar esse método investigativo que até agora é como a democracia é o melhor que nós temos. E, graças a esse método, a gente conseguiu todos os progressos, principalmente na área de saúde e de tecnologia que a gente tem até hoje. Em relação à pergunta específica da Bianca, e daí a gente chega um pouco na pergunta da Maíra também. Me preocupa muito, principalmente porque a Maíra foi uma colega de turma minha, que alguém que teve a mesma formação que eu diga que não existe consenso científico. Consensos científicos existem. Eles são formados a partir de anos de pesquisa, de revisões sistemáticas que analisam várias publicações sobre o mesmo tema de acordo com a melhor metodologia utilizada. Então, se a gente tem alguma coisa, por exemplo, em relação a produtos orgânicos ou produtos transgênicos, o uso de agrotóxicos, tudo isso tem uma grande quantidade de publicações envolvidas. A melhor maneira que a ciência tem, que o método científico tem de avaliar o quanto isso se aproxima da verdade, porque a ciência nunca vai nos dar verdades absolutas, é fazer revisões sistemáticas e meta-análises de todas as publicações, vendo quais dessas publicações usaram as melhores metodologias, agrupando essas publicações, classificando de acordo com o rigor metodológico que elas usaram e falando, bom, a gente agrupou todas as publicações que foram feitas com o melhor rigor metodológico, como se fosse o melhor jornalismo, então, essa é a melhor ciência e esse é o consenso que a ciência chegou até agora, nesse momento, com as melhores ferramentas que a gente tem. Isso pode mudar? Pode, mas no momento, a gente tem consensos científicos muito sérios de que, por exemplo, o aquecimento global é real e é causado pelo homem, a gente tem um consenso científico de que alimentos transgênicos são seguros, a gente tem um consenso científico de que medicina alternativa não funciona. Então, sim, sim, eu não podia passar por aqui sem falar isso, mas, há controvérsias, há controvérsias, mas, há consensos científicos. respondendo especificamente à pergunta da Bianca, a gente conversa com as meta-análises, respondendo à pergunta da Bianca, especificamente sobre a legislação sobre orgânicos, Bianca, eu acho que o problema está na premissa que a legislação utilizou, de que comida saudável é igual à comida orgânica. essa premissa está errada. Não é porque a comida não é orgânica que ela não vai ser saudável para as nossas crianças. A agricultura convencional, feita da maneira correta, ela é perfeitamente saudável. Então, garantir uma alimentação saudável para as nossas crianças não passa por garantir uma alimentação orgânica. E eu acho que esse é o problema que eu enxergo na lei. Ela foi baseada numa premissa que é cientificamente falsa e que leva a um mal entendimento do público de que a comida orgânica é superior em termos nutricionais para as crianças. Isso a ciência não comprova. Não há um consenso de que o alimento orgânico é superior nutricionalmente. Se esse fosse o consenso, eu concordo com você, que dá acesso, daí você tem uma questão política que seria dar acesso às nossas crianças à melhor alimentação possível, o mais saudável possível. Mas nós não estamos... E eu estou roubando o tempo aqui. Então, eu acho que eram essas mais ou menos as perguntas que me fizeram diretamente. Se eu não respondi completamente, depois vocês podem me procurar para a gente continuar a conversa. Professor Peter, por favor. Não tem nenhuma pergunta específica para mim, mas vou dar uns pitacos em algumas considerações aqui. Sim, depois de concluída a mesa, eu também senti falta de ciências humanas. Mas eu sou meio humano, sou físico, mas faço outras coisas também. e eu falei uma frase na minha apresentação de que a ciência é uma atividade humana. Portanto, ela não é isenta de todas as contradições e pressões, vaidades, etc., que acontecem nas outras atividades humanas também. mas ela é uma atividade de enorme sucesso. E, portanto, outras atividades tentam imitá-la para ganhar legitimidade. Então, esse foi o meu foco da minha fala. Agora, quem queimou cientistas na fogueira não foram outros cientistas, foram religiosos. e esse tempo passou. Então, paradigmas, eles não são... eles não são... Mas ele foi queimado na fogueira? Ah, está certo. Aí é todo um outro aspecto que não foi. Por exemplo, nós temos a física alemã, que excluía mecânica quântica e a relatividade. Nós temos a biologia de Lysenko. Mas são projetos que... Eles foram científicos? No sentido de como nós falamos aqui? Ou se aproximava muito a iniciativa daquele Ronald Richter? Um grupo pequeno que dizia... E é complicado. E é complicado. Eu, por exemplo, tenho um trabalho na área de microeletrônica, que depois foi esquecido e depois começou a ser citado por um cara na Universidade do Colorado, que esse é um outro aspecto importante que não foi mencionado aqui. Eu comecei a me interessar a outro contexto, e tal. Tivemos uma pequena troca de e-mails. E, pô, o cara é muito bom nisso aí que eu estava. Mas, na calada da noite, ele faz pesquisas em telecinese e telepatia. Então, eu achei uma lista de 10 top cientistas que, de dia, são químicos, físicos, mainstream, engenheiros, etc. E, à noite, são parapsicólogos, são telecinéticos, enfim, essas modalidades. E que está um pouco nessa revista que eu mencionei. Que é o uso prestígio que tem em uma área bem estabelecida para legitimar o que não é, na verdade, legítimo. Ora, se um professor titular da Unicamp disser em uma audiência em qualquer lugar de que travesseiros com ímãs melhoram a saúde mental, mesmo sem eu ter pesquisado... Bom, primeiro, não acredito nisso. mas, mesmo sem eu ter pesquisado, não acreditar, mas, se eu falo, surge um argumento de autoridade que é muito perigoso. E ele é muito utilizado, inclusive por cientistas. Sim, bom, aí, aí já... Então, não dá para, eu acho, levar adiante o debate usando esse tipo de argumento de autoridade por uns e ou argumentos desqualificatórios por parte de outros. Ciência é uma atividade humana, tem mil, tem mil contradições. E, mesmo na física, vou falar uma frase chocante aqui, mesmo na física, paradigmas são barridos para debaixo do tapete. Mas não é nada disso que implicasse em queimar numa fogueira. Só nas práticas do dia a dia do laboratório são acordos que acontecem e que não prejudicam, digamos, o que sai para fora dessa esfera. Para dizer uma frase enigmática, problemas resolvidos na aproximação da massa efetiva às vezes concordam com o tight binding e, mesmo que tenha briga entre os grupos, o dispositivo vai funcionar. Qual é o problema dessa frase que eu estou falando aqui e que pode dar aqui o fake news de que o físico da Unicamp não acredita mais na ciência ou alguma coisa assim? É que a nossa divulgação científica é muito vitrine ainda. Existe pouca divulgação, pouca discussão nas escolas, inclusive, do processo do fazer ciência. Então, são resultados mágicos, bonitos, assim, que nossa, que avanço, que bacana que a Unicamp faz isso, que bacana que a USP fez aquilo e não sei o quê. Por exemplo, o vídeo institucional da FAPESP. Nenhuma crítica ao vídeo institucional da FAPESP. O vídeo institucional tem uma função. mas muita divulgação científica é assim. Não é um vídeo institucional que provoque uma coisa e que tem exatamente esse papel. Pacheco, não estou falando mal do vídeo institucional da FAPESP. Mas a divulgação científica é muito assim. Toma cuidado, que eu falarei por último aqui. E como é fazer ciência? Como é... Na escola, nós aprendemos o que é um soneto e a gente tenta, pelo menos eu aprendi, tenta fazer um soneto. Mas a gente não aprende o que é fazer física, por exemplo, que é fazer biologia. A gente aplica aquelas fórmulas e o ensino ainda está muito assim. Então, a gente não vê, não aprende a ciência como atividade. Essa divulgação é extremamente necessária. Passando agora para o professor Helena, por favor. A minha fala é breve. A minha área é muito objetiva. Então, vamos lá. Mas, em relação à vacina HPV, quando você me colocou a questão, se veio uma questão de moral, veio sim. Porque, idealmente, é você aplicar a vacina HPV antes que essa menina se infecte pelo vírus HPV. E qual é a forma de transmissão do vírus HPV? Em relação sexual. Então, no início, quando nós começamos, olha, tem que tomar os nove anos de idade por causa que é XYZ, as mães já ficavam nervosas. Então, assim, a vacina HPV vai estimular a atividade sexual precocemente. Então, lidamos com isso e fomos aprendendo a lidar com isso. A gente, tivemos várias pessoas que nos assessoraram. Agora, então, tem essa questão da moral mesmo que se coloca. Agora, o que eu queria só ressaltar que, assim, numa linguagem bem objetiva, acho que a minha área é tão objetiva, porque o trabalho com vacina que já passou por todas as etapas da ciência é um produto que é eficaz. E aí, quando você nos estimula, quando você nos coloca essa provocação de aproveitar esse espaço que nós estamos tendo aqui nessa casa, na área de imunização, eu só vou lançar aqui, nem discutir com a minha equipe, com o meu pessoal, uma das coisas que a gente vê na lista é tempo, tempo das nossas mães ou da família levar o seu filho na unidade. Aí as pessoas falam, ah, então vamos ampliar o horário da unidade, certo? De trabalho. Mas será que a gente não pode pensar um caminho de uma tarde ou um dia que alguém dessa família leve o seu filho nos primeiros seis meses, depois a gente pensa isso, nos primeiros seis meses, um dia do seu horário de trabalho para levar o seu filho para tomar vacina? Não é? É, licença vacina, está vendo? A Natália aqui já está... Entendeu? Então, eu trouxe aqui, assim, certo, uma coisa... Primeiro, gente, eu aprendi muito. Aqui são pessoas extremamente letradas, não é? Com uma capacidade magnífica, né? De pensar. Então, eu só quero dizer isso também, viu, professor Carlos? Agradeço muito pelo convite, foi um grande aprendizado, mas, então, deixo aqui na casa essa discussão. Vou levar para o meu grupo também essa discussão para que a gente possa, na prática, trazer formas para que a gente melhore a nossa cobertura vacinal. Obrigada. Obrigado, professora. Por favor, professor. Só para encerrar, para nós é uma satisfação realizar esse debate com opiniões visivelmente um pouco distintas umas das outras e na própria intervenção muito interessante da plateia. Só para encerrar, eu vou dizer o seguinte, nós vivemos em uma sociedade em que o conhecimento ajuda muito a melhorar a qualidade de vida, mas melhorar também a compreensão que a gente tem do mundo que a gente vive, físico ou social, etc. Então, na verdade, nós procuramos pela FAPES financiar diversos tipos de pesquisas, algumas são em contradição com outras, etc., que procuram ampliar esse espaço do conhecimento sobre a nossa sociedade, e a maneira de a gente ver e entender o mundo que a gente vive. O conhecimento na história da humanidade é uma coisa muito antiga, se a gente pensar a filosofia antiga do mundo grego, a matemática, a astronomia e as formas de entender o mundo são muito antigas, mas o método científico é relativamente muito mais novo, com Francis Bacon, que na verdade com a reprodutibilidade daquilo que você faz. e ela é essencial, na verdade, do ponto de vista, mesmo que você mude os paradigmas, está certo? A ideia de que você testar e reproduzir o que foi feito por um outro cientista e avançar no conhecimento a partir dessa reprodução, mas poder experimentar novamente, fazer novamente aquilo que foi feito para validar aquilo que tinha sido, é fundamental para a solidez do que é o conhecimento científico. e evidentemente você tem, são conhecidos os vários paradigmas da ciência, o quanto, na verdade, a relatividade complica a mecânica newtoniana, o quanto vários desses conhecimentos, na verdade, trazem outras dimensões do conhecimento que você não dominava em versões anteriores da teoria predominante. Mas isso não, o método científico permite você avançar, mesmo considerando que é paradigma, ou seja, e é por isso que a gente fez, o Peter fez a gentileza de apresentar a página de boas práticas da FAPES. O que são as boas práticas científicas? Na verdade, é o seguinte, é uma coisa que tem em várias agências do mundo inteiro, em vários jornais de ciências do mundo inteiro, o esforço, na verdade, de tentar difundir um código de boas condutas para evitar, na verdade, a reprodução de material científico feito com baixa qualidade, sem cuidado, às vezes não só intencionalmente errado, mas a produção, às vezes, de material descuidado e de publicações que não foram devidamente checadas. Essas boas práticas científicas mostram, na verdade, que também no campo da ciência é preciso que a gente tenha um cuidado específico, que a gente não use dessa autoridade que nos conhece o conhecimento para encobrir os problemas que também existem dentro do próprio campo da ciência. É preciso que a gente cuide de nutrir bem a credibilidade que a ciência tem, evitando más práticas que, na verdade, têm isso. E, só para concluir, eu não tenho dúvida, na verdade, que a parte do que a gente estava discutindo aqui tem a ver com mediações da vida em sociedade, são mais complexas do que a coisa. O discurso de autoridade da ciência, o papel que a ciência cumpre é de ajudar a humanidade a viver melhor e a compreender melhor do que a coisa. mas a gente tem que tomar um certo cuidado com esse discurso da autoridade. Porque, na verdade, os problemas que a gente tem sobre as escolhas que a gente faz são da vida em sociedade, como viver em sociedade, como fazer as melhores escolhas. E não acho que é o jornalismo, eu acho que o exercício disso é a política, no sentido da expressão, o que você chama de jornalismo, eu chamo de a política. A política é o exercício entre os homens, desde a Grécia Antiga, de como mediar as diferentes visões dos diferentes conflitos, embora a política tenha ficado uma palavra horrorosa nos tempos que a gente vive, e é só olhar para os lados e para trás, ou lá para cima, ou lá para o... e a gente vê essa dificuldade, mas é o exercício da política no sentido da definição de resolver os conflitos e as visões distintas da melhor maneira possível em sociedade, que é aquilo que nos... e acho que a ciência pode contribuir para isso também. Obrigado. Bom, chegamos ao fim. Acompanhe as datas, nós temos outros encontros, muitos de vocês, então, vieram pela primeira vez, esperamos revê-los aqui no nosso ciclo ao longo do semestre, não apenas da FAPES, mas também em outras programações aqui da casa. Então, muito obrigado, nos vemos em breve. esse cartaz aqui tem os anúncios dos próximos debates. 22 de abril, Big Data e Machine Learning, 27, Álcool e Drogas na Adolescência, 24 de junho, Diálogos sobre a Pesquisa Inovadora na Pequena. . . Abertura